Música Esse é o Batendo Prato, Bantv, a TV da música eletrônica Muito obrigado a você que conseguiu acompanhar aí o nosso raciocínio Saímos de uma página e fomos para outra Porque hoje nós temos um especial com Kleber Barri Tudo bem? Até que enfim Até que enfim conseguimos falar Já tá bonitinho com tudo o processo aí? Já tô ótimo, tava na maquiagem ali A verdade é essa, pode falar Muito bem Falaram coisas piores aí Pode falar? Olha, o Kleber deu um trato na boca e tal Ficou uma coisa linda, show de bola Ó, muitíssimo obrigado aí a toda a equipe do canal DJ Ao Christian que tá lá tentando colocar no ar pra gente transmitir pelas duas pontes Mas não tem problema Vamos apenas anunciar que estamos no nosso canal no YouTube Você que tá vendo o programa aí no dia que não é ao vivo Óbvio que você tá vendo aí no YouTube Mas não é agora, cabeça É quando nós estávamos ao vivo lá Deu mal treta, a servidor caiu Nossa, a mãe do cara ligou na hora Puta, foi foda, não foi Anderson Faria? Não vi Não viu, mas tudo bem Temos aqui uma plateia também Palmas aqui, plateia Parabéns, exatamente Hoje temos até plateia Obrigado Tudo mais, exatamente Pronto, agora todo mundo Agora tem gente nos dois chat agora Agora vai ser foda moderar Você consegue? Você consegue porque você faz rádio com cartucho É verdade E quem faz rádio com cartucho consegue moderar duas Vamos explicar aqui o que é cartucho Cartucho é o que tem lá uma coisa gravada Eu não tenho revólver, não tenho arma, não tenho nada Hoje, Kramer Barri, essa figura aqui Essa pessoa de laranja hoje Muito feliz Aqui, aliás, eu queria mandar o pessoal do canal Tudo tomar no cu Porque nunca me deram uma camiseta Muito obrigado aí, viu Pessoal, ó, valeu aí mesmo, hein Camiseta bonita Logo bonita e tal Nunca me deram a porra de uma camiseta Vocês vão todos se fuder Seus malditos O Banes Mas eu tive que fazer pressão psicológica Esse logo ficou bonito Vocês já perceberam que esse logo Duas mãozinhas colocando a mão no vinho Eu percebi Foi ideia de quem? Hã? Foi ideia de quem? Foi ideia de uma mina que eu não paguei Vamos mandar um grande beijo aqui para a Luciana Luciane, caralho, fudeu Ridaca É Essa camiseta anda aparecendo muito ultimamente Tá bonita, tá bonita Ela apareceu aí Tá bonita Bom, o Kramer Barri, como vocês sabem Tem um programa lá no canal de dias, quintas-feiras E hoje a gente tá fazendo Batendo Prato Então tá rolando lá uma reprise Mas já postamos o link no canal de dia Para a pessoa vir aqui também É isso aí E aí, Kramer Como é que começou a sua vida nesse mundo musical, mano? Pô, eu acho que isso tinha que perguntar para a dona Nena Que é minha mãe biológica Que já se foi Vamos ligar Ah, já foi? Caralho, senão ia ligar Vamos pedir ajuda para o Guedes lá Para falar com ela Brincadeira, imagina Todo respeito É, acho que como a maioria das pessoas que vem aqui Fala mais ou menos a mesma coisa A música na minha casa sempre foi muito presente Para a gente começar esse papo Eu tenho que falar uma coisa muito séria Que é de família Para as pessoas entenderem Mãe biológica, não é mãe biológica Eu nasci na casa que eu moro até hoje Que era a tia e os tios da minha mãe biológica Que é a casa que eu moro até hoje Minha mãe me cria até hoje Que eu não tenho vergonha E fico nessa casa até hoje Então quando as pessoas falam assim Pô, seu irmão, seu irmão meu Minha família é da cor desse mixer Tá ligado? É verdade Então, para as pessoas entenderem Você é branquelão assim Eu branquelão desse jeito É sério mesmo? Que interessante Interessante Eu acho que é por isso o groove Que a gente vai mostrar aqui as músicas que se ouvia Eu sou o mais novo dos meus irmãos Então, eles ouviam muito isso E era o que me agradava Então, quando eu ia passear em algum lugar E não era esse som que se ouvia E quando você passou a tocar os popero Eles não ficaram... Não, cara Muito pelo contrário Porque assim, eles casaram Eu com 10 anos Já estava todo mundo casado Menos o meu irmão Que foi a minha maior influência Que é o Dino Que inclusive deve estar conectado aí Que ele baladeira até 95 Então, desde o princípio Sempre acompanhou a trajetória e tudo mais Tá ouvindo, né? Aliás, tem gente Eu estou vendo Aliás, tem gente que estão falando Que os caras conseguiram pelo canal DJ também Então, você que está vendo aí Nos dois canais Muito bem Show de bola A gente já se conquistou o mundo Tem um cara aqui que fala Pô, eu quase quebrei meu note Achando que o problema era aqui Não, desculpa aí, Denis O problema era aqui, cara Puta, ainda bem que você não quebrou essa merda Isso aí Não tem problema Agora estamos aqui Anunciem Anunciem para os amigos Anunciem para os amigos Porque eles se perderam Para os amigos Exatamente Caber, que primeira música você vai tocar? Ó, falando que a gente estava falando De irmãos e tudo mais Aliás, queria agradecer o Vadão Que eu não sabia o ano dessa música Perguntei para ele Ele me disse Que é o Fly Robin Fly Que é de 1976 E eu me lembro Eu com quatro aninhos Na casa da minha madrinha E esse disco tocava muito Era um disco nacional, obviamente E eu adorava essa música Quando ninguém estava mexendo no som Eu ia e colocava ela Porque quando você é criança Não é você que coloca as músicas Você ouve que estão tocando, né? Então quando estava todo mundo na escola Eu colocava essa música para ouvir Que é demais Então vai Muito boa Essa eu acho que tocou um pouco Na Sound Factory também Na Aura Luxo E o Anderson Entidade Não vai me entregar Ó, corta o retorno Que está voltando aí Ô, cabeça Pode ser que seja aqui Então Talvez seja aqui Na Aura King E aí, gosta dessa música, filho? Demais Muito bem Muito bem Queria tocar uma música Que ele não conhecesse Qual? Não sei Alguma Ah, mas isso vai ser fácil Ó, o Vadão está aqui também Ó, valeu, Vadão Ô, Vadão Pararam? Não sei Otávio, Didi, Pimentão Não é ele Vadão mandou mensagem Um abraço para vocês Que se demandaram O Beto Keller também Ixi Muito bem Está todo mundo Ah, os caras vieram tudo já, né, meu? E aí, você Você perguntou só o ano da música Não tem mais nada para falar da música? Você não tem a história toda? Não, só isso Eu ouvi a música E é Fly Robin, Fly Silver Conversation Muito bem E aí Quando você ouvia essas músicas assim e tal Estava lá em casa Teve mais Que outras influências você teve mais? Cara, é basicamente isso A música disco, tudo Música negra Errado, fala isso Música groove Lógico que não Quando a gente ia em algum lugar Que era outra música Que tocava Eu digo casa de parente, tá, gente? Vai na casa daquela tia Afastado E aí você ouve uma coisa Que não é o que você está acostumado a ouvir E na minha casa Os meus irmãos mais velhos Eles ouviam isso Era o tempo inteiro Não só isso Posso jogar mais uma? Que é muito legal? Pode Por favor Meu Isso aqui É Simplesmente Demais Ah, menina Essa tem uma história para contar Tem? Tem Você dançava Não, oito anos de idade Não passei Não, passei nunca dansei, tá? Porque eu dou respeito a galera Mas não tem essa coordenação toda Minha coordenação fica aqui Olha lá Ao contrário de Toco Avernight Contramão Que a gente viu tudo isso Todo mundo, né? Nós, nossa geração Ainda mais a gente da Zona Leste Que era o nosso berço Eu sou da Zona Leste Eu moro no bairro de Sapopemba Né? E sabe aquelas Aqueles Associação dançante Sim, claro A própria Toco Era numa associação Então E na rua de trás da minha casa Tinha um lugar Que chamava Curintinha Que meu pai, por sinal Fazia parte Jogava bola lá E tinha algumas festas, né? Algumas festas E eu me lembro Que um carnaval Minha mãe fez uma Uma Fantasia para mim De Hércules, cara Hércules Que lindo Minha mãe fez eu acreditar Que eu estava lindo Deixa eu lembrar Quem é o Hércules É, é um tipo de pano É, pô Hércules, Hércules Vamos ver quem é Hércules É Hércules Então você quem não é Lembra quem é Hércules Puta, que pariu Vamos colocar aqui Um Hércules Espera um pouquinho Mãe, a senhora lembra disso, né? Ai, caramba Minha mãe costurava, cara Ai, caramba Acho que É quase uma estatua da liberdade Vamos colocar o Hércules na tela Hércules na tela, por favor Olha ele aí Não, mas a minha tinha um pano Assim em cima A cor é quase igual Beleza, valeu Eu lembro que eu falei É assim, minha mãe Vai, tá lindo, bonito Era uma matinê Era carnaval Marchinha e tudo mais Aí eu fui, né? Todo mundo jogando serpente Tudo, achei interessante A bagunça Passaram-se duas semanas O meu vizinho Eu tinha oito anos O meu vizinho Que já tinha catorze Falei, vamos lá no Corintinha Eu falei, ué Falei, ó Pega uma blusa Que a gente não vai pagar pra entrar Eu com oito anos de idade Peguei a blusa que eu tinha ganhado Foi a que deu tempo de pegar Que minha avó já tava vindo Aí eu peguei a blusa Amarela, bonita Fui no muro de casa Joguei pra ele Falei, segura aí Oito anos de idade Olhei na sala Meu pai assistindo filme Tava assistindo Continuou Aí eu falei, vou lá no portão Era na rua de trás de casa Bunnies Eu fui com ele nesse lugar E eu lembro a hora que tocou essa música O que aconteceu? Quando eu entrei já não era mais serpentina Não sabia Iluminação, um monte de gente dançando Falei, nossa, que legal Eu fiquei uma meia hora no lugar Daqui a pouco vem minha irmã e o namorado dela O pai tá te chamando Cara, eu corri pra um lado, corri pro outro Fui para trás das caixas de som Parecia o Furacão 2000, né? Mas você tava lá escondido ou não? Ninguém sabe que eu fui Ninguém sabe? Não, do portão eu tava Aí sabe aquela coisa? Vou pra cá, vou pra cá Quando eu vi eu já tava na rua de trás Ele foi arrastado pelo amigo de 14 Não, nunca apanhei Meu pai morreu Me prometendo uma sua Antes dos 18 anos Não morreu E meu primo que tem a minha idade Ele morreu? Morreu, meu pai já faleceu Morreu e você não apanhou? Não, não apanhei Olha só Mas eu fiquei esperando isso até o último dia E o meu primo que tem Fala Se chama um dia Herculino aqui Será que é por causa disso? Herculino ou é novo essa briga? É Gatulino Escreviu errado É Gatulino É isso aí Isso aí foi herança do Guedes Olha, o Gatulino? Gatulino É, também Inúmeros apelidos Inúmeros Inúmeros Mas inúmeros que ele te deu Ou inúmeros? Ah, pro mundo, né? O Foca Quem deu o apelido de Foca na contramão foi ele Aposto que ninguém nunca chamou de alemão Cabelo de fogo E aí, alemão? Cabelo de fogo O Grace fala uma coisa Que é apelido que você não gosta É que pega, né? Meu, a galera me chamava de cabelo de fogo Eu odiava Aí um amigo falou Se você continuar discutindo Vai ser pra sempre E o seu nome é Kleber Barre mesmo? Não Não Meu nome é Kleber Barreira 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 E aí você Barre com Y ainda Foi o Jason Braly Que deu esse nome Sério? Porque eu num momento de desespero Isso já foi no ano 2000, né? Desespero por quê? Desespero Porque ia inaugurar uma casa O Eclético em Santo André Na verdade foi a minha plataforma Pro ABC Que eu sempre fui da Zona Leste Toquei na Zona Leste Aí um dia ia inaugurar uma casa Mas essa foi a primeira casa que você inaugurou? Não Aí você quer saber do Barre E aí já veio Então vamos voltar Vai, foda-se o Barre Vai, vamos pro Barreto Olha, ele que mandou, hein? Barreira Vamos pro Barreira Então vamos pro Barreira Vai Onde que foi que o Barreira Tocou pela primeira vez? Primeira vez? É Foi numa festa de garagem Não, não tem problema Mas eu tinha nove anos Nove anos, então Depois dos oito Seu pai te pegou ali Quase socou e tal Menino aqui não pode O que que ele falou? Falou, não vai Mas assim Só que, meu Eu era criança E todos meus irmãos iam E aquilo me agradava Meu, bães Era nove horas da noite Um monte de gente em casa Um monte de amigos Som alto Aí daqui a pouco Todo mundo ia embora Acabava, parou Aí eu estava no sofá Com meu pai e minha mãe Assistindo Bang Bang Italiana Eu falava Bang Bang Italiana Passava na Record Quando eu não era os pioneiros Sala Especial Sala Especial Eu não podia Sala Especial ele não podia Eu ficava gravando bem Eu também não podia Mas no caso Ah, mas você sempre foi Mais atiradinho Eu tentei ver o Sala Especial Mas não rolou Putz, é foda Eu já não chegava Mas o Anderson Olha só Atenção Você que é cegueta Que não conhece Site pornô de cego Qual que é? Dirtsound.com Dirtsound.com Por quê? Porque, né, meu Não importa o que você está ouvindo Você está vendo Foda-se Você está ouvindo Porta é imaginação Né? Ai, caralho É uma puta Não é desse tamanho Ai, ai, ai A imaginação dele Deve ser ótima O Del Deve conhecer esse site O Del Nosso amigo O Del Ele está assim O Kleber Aqui já começou Kleber Barro E aí tá bom Mas não Ah, esse povo é de Macapá Ele chama de Blackberry Kleber Berry Barro Meu, quando eu cheguei na cidade Kleber Berry é verdade Pode ser a verdade Berry é verdade Nunca pensei nisso Mas eu já te conheço É, então Mas fala Berry Meu avô Que veio da Espanha Deve se virar Ele era meio chato com isso Ele não ia nem gostar Acho que do Barre Ele ia gostar do Barreira Ainda bem que ele não está O Jason Que ele não nos veja O Jason O dia que Falou Barre Ele não tinha Tomado uma voz de quente Não tinha Porque ele estava na casa dele Eu liguei pra ele Então tá Então beleza Eu liguei pra ele Depois a gente chega aí A gente já sabia o que ia contar E aí nove anos de idade Então você tocou Numa primeira festinha de garagem Minha avó me salvou Porque ela ia passar Final de Mas como foi tocar Com nove anos? O que que Isso é muito importante E aí? Minha avó Foi passar Natal e Ano Novo Na casa dos parentes Morava em Santo Amaro Aqui em São Paulo E ela Vamos comigo Eu fui Aquelas festinhas de garagem Eu nunca gostei de brincar Gente não brinquei O povo Você não assistiu tal Desenho? Não assisti Mal é mal e joguei Atari Porque meu primo Que tem a minha idade Ele fazia essas coisas Então ele me arrastava Não fazia Os caras instalando lá Até hoje Até hoje E assim a garagem lotada Eles colocaram iluminação Tinha um aparelho 3 em 1 Um CCE E outro Sony Cara todos os dias Quero esquecer na minha casa E aí você Não aí eu lembro que eu soltei Camisa de Vênus Soltei Titãs RPM Aí já Noel Aí qualquer outro Tom Tom Clube Caralho A garagem entupida E eu desse tamanhinho Quando foram ver Já tava moro um beck Já tava Não Fala isso Caralho Tava com o copo na mão Tava já com o copo na mão É isso aí Outro dia eu dormindo Minha avó acorda Esse menino quer tirar foto com você Os amigos da minha prima Tudo em cima Queriam tirar foto de mim Eu assustado Que da hora Eu falava que ela é Mas e aí Então você Você crê que a partir dos 8 ou 9 Você já tinha isso Já tinha Já seria algo Que você ia seguir Sem dúvida alguma Que legal Sem dúvida alguma Que legal E o meu irmão Ele foi a primeira vez E aí vamos lá Então vamos falar Então dessa Vamos colocar uma música Vamos colocar uma música Deixa eu continuar aqui Que é uma coisa Que eu gosto demais Johnny Rivers It's Too Late Isso Dona Nena It's Too Late Não muito agora 21 e 24 Dona Nena Barre Que está lá no céu Adorava Gosta de Johnny Rivers? Cara eu gosto de música boa Música pra mim Só tem duas Boa e ruim Isso é demais Muito boa né As vezes a gente vai tocar Cabe um drummer bem forte Ele vai falar isso agora As vezes eu toco No lounge lá Do Canil Club Em Peruíbe Toco ela E mixando uma vez em cima Muito legal Espera um pouquinho Outra você toca mesmo? O Peruíbe Canil Club Canil Club? É Não é cachorro Não tem nada a ver Não tem nada a ver com o funk Cabe Não 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 Canil Club Canil Club Você me parou No mezanino Da Overnight Que você ia fazer um fanzine E eu pulando Dançando Porque era a única hora que eu tinha Porque eu já tocava na Essas E você me parou e falou Eu quero fazer Você é sempre empreendedor com essas coisas Queria fazer Falar de música E eu não dei a mínima atenção Porque eu estava precisando do que a música Muito obrigado Vamos acabando esse programa Valeu Até a semana Bem na hora que o Andy mixou Aí você falou Quero fazer Não sei o que Eu ouvi você Mas e aquela gritaria Todo mundo passando E eu vamos falar E vamos falar nos depois Tá vendo? Isso seria o que depois veio a ser a Eletromag Não é? Exatamente Porque era uma paradinha lá Eu sempre invento as merda Fala a verdade Aí é o seguinte Vamos lá Dos nove anos O que você foi fazer depois? Foi para a escola? Estudou? Então aí o inferno foi na escola Aí escola A professora falava que ia faltar Cinquenta mil Aí já Vamos pôr música Não vai ter aula Mas vocês tem que vir Para ficar fazendo atividade Vamos pôr música Como pôr música? Pôr música Na minha escola não tinha música? Tinha um somzinho Uma vitrola Tinha um radiogravador E aí como eu era Eu era muito comportado Por incrível que pareça Eu sou muito diferente hoje Do que eu era na infância Eu era extremamente comportado Só gostava de música mais nada Agora você não é comportado a isso? Agora eu gosto de música Sou muito louco Não sou comportado Agora eu vivo Tá, muito bem Então vamos lá Aí eu comecei a pegar os discos Do meu irmão Seu irmão Qual é que é? O meu irmão Ele assim Ele não parou de se divertir De música Nada até hoje Porque a casa dele É um celeiro musical Ele e minha cunhada Se conheceram no casarão Na Vila Formosa Dançando House Legal Os filhos A Beatriz de 20 Mas ele não seguiu tocando? Não Meu irmão sempre gostou de música Música Então assim Eu ouvia o break E de repente ele chegava Ouvindo Pleb Hood Titãs Então era muito choque cultural De tudo que ele ouvia Eu gostava Só que ele ia trabalhar E os discos Ia pra rua E aí Vamos lá E a primeira festinha que você fez Ganhando dinheiro? Aí já foi em 92 Com quantos anos? Ah na Tower Eu devia ter uns 14 pra 15 Então quer dizer Não bateu umas carteiras Nas festinhas de garagem? Já entrou diante pro clube? Cara, todo mundo gosta de falar essas coisas De carreguer muita caixa Caramba Quando eu quis fazer isso Eu já tava meio que na Tower Tocando com o Technics O Numark Aí eu fui tentar retroceder Porque os meus amigos aí que começaram Só que eu já não podia mais Porque no sábado à noite Às 8 horas da noite Que eles estavam montando as coisas Era a hora que eu tinha ido pra Tower Aí já veio a alegria de tocar E a tristeza Porque eu queria estar com eles A Tower era pra quantas pessoas? A Tower era pra umas 650 pessoas Mas eles colocavam um pouco mais Porque eu sei isso Sempre um pouquinho, né? Sempre um pouquinho mais Sempre um pouquinho Básico Aquele negócio, né? Alvará, 370 1.400 pessoas na festa Arruma aí, arruma aí, arruma aí É tipo lotação de presídio É tipo... Mano, você tá querendo acelerar meu programa E eu não tô gostando dessa história Não, não, não O bagulho não é cronológico Você toca o que você quiser Mas peraí, onde é que eu tô acelerando? Vamos voltar então Não, tudo bem Você tá pra entrar Você dos nove anos Dez e tal Na escola ali Punhetando Fazendo as festinhas Pá, pá, pá Certo? Também Até chegar na Tower, amigo O que aconteceu? A gente ouvia muito isso aqui também Que eu adorava Olha só Eu acho que esse foi o meu primeiro compacto simples Pra quem não sabe compacto simples É um disquinho pequeno Que tem uma música de um lado Outra do outro Às vezes duas de um lado De sete polegadas De sete polegadas Esse tamanhinho assim Muito bem Exatamente E eu ganhei esse disco Eu ganhei porque eu ouvi o namorado da minha irmã ouvindo E eu chorei Quando eu ouvi essa música Criança Eu acho que esse teclado me emocionou Sério? E aí toda vez que ele colocava Eles colocavam um parrido na minha cara Porque eu chorava Olha lá, ele vai chorar Aí colocava É sério? Agora não chora É sério Ele não chora mais? Não Olha só Mas se eu estiver em casa sozinho e cantar ela A voz dá uma embargada Da hora Dá uma embargada Já procura saber? Por quê? Ah, eu acho que é a emoção da música, né? Não, não sei Porque quando você entende música Tudo bem Agora quando você é uma criança De seis anos Você ouve o negócio Vai explicar como? Muito bem Então era engraçado Eles riam de mim Ah, ele vai chorar Vou fazer você chorar Não bate nele Não, peraí Eu vou pôr uma música, mãe Não vai chorar Não, nunca apanhei Por isso que virou isso aqui Meu pai morreu prometendo uma surra Antes dos dezoito Só que o meu tio prometeu Pro meu primo Que também tinha minha idade E ele tá vivo ainda? Meu tio tá Mas meu primo virou evangélico Meu primo agora ele é pastor Então beleza E eu tô aqui Beijo, Carlos E a trajetória então? Então vamos lá Estamos chegando aonde mesmo? Então tá lá nove, dez, onze Por aí Isso Aí Batendo as carteiras na escola Fazendo as festinhas Não fazia Não fazia? Não fazia Eu gravava fita Pra vender? É Pirateiro, muito bem Isso aí Beto Keller Alexandre Medeiros Vendeu fita até pra esses caras? Não, cara Beto Keller falava muito E o Alexandre Medeiros gritava muito Ah, no águia? Porque o Beto, não sei se você sabe Ele falava mixando nos vinis Então ele falando Então ele falando na introdução Ele falava Filho da puta E aí você gravava Ele vai parar de falar na hora que vai cantar Então você tem os caras até hoje Mas eu amo muito o Beto Lógico, lógico O Beto foi o primeiro locutor que eu conheci na minha vida O Alexandre Medeiros o segundo Porque era primeiro o Beto Keller na Nova FM E depois o Alexandre Medeiros Muito bem São duas pessoas que eu amo mais Então nessa idade aí de escola e tal Você tinha algumas ades como referência? Tinha Então, putz Aí era Band, o Bendense Radio Fly E um programa que o Mauro Borges Ele não citou na entrevista dele Eu acho A entidade vai me clarear É o Pandemônio Não lembro também Ele fazia o Pandemônio Falou brevemente O Pandemônio era um programa que era assim Era um programa tipo pra você Programa pra cego Porque o cara tinha que imaginar o que tava acontecendo O Pandemônio era o inferno Era uma festa no inferno E ele era o diabo E ele tipo Ah, esse caldeirão tá aqui Ei, uma gritaria Ele fazia uma voz Que ele cata E tocava só as músicas É mesmo? Essa foi a melhor descrição Que eu já ouvi do Pandemônio É verdade É verdade Ó, gente Vocês, por favor Não dão um xin Vocês sabem que é esse cara fora do ar Ele não é esse santo tudo É, não é Cheguei aí fazendo com o doce aqui Não, vai Faz o programa Eu vou brigar comigo Cheguei em casa, cara Por isso que é a entidade, porra Por isso que tem que falar Ele sabe das coisas Ele fica ajudando todo mundo aqui fora do ar Enfim, enfim Vamos lá É... Então pode falar aí Pergunta se alguém tiver Não, é Pessoal, se vocês tiverem pergunta aí Vocês Podem colocar aqui Tá? Que aos poucos a gente vai aí O pessoal da plateia aqui Se quiser fazer pergunta Escreve no papel E dá pra eu ler Se conseguir Aí eu falo pro Pedro Tem a maquininha de braile aí? Não A bispo aí como conseguir Boa Boa Ó, o Daniel Barreto tá aqui no chat também Rapaz, Alex Lima Tarkan Bibi Douglas Jerônimo Douglas Jerônimo Aprendi a mixar na casa dele No quarto do... É o irmão dele Eram as coisas E a gente ligava tudo escondido Que o irmão dele trabalhava de dia Aprendeu a mixar lá com influência de quem? Aprendi... Ó, vou falar uma coisa assim A mínima... A mínima humildade Foi a primeira vez que eu vi dois Tocar disco gradiente Sem pitch E como eu ouvia muitos programas Eu imagino... Sabia que tinha pitch Que a gente ia na overnight Sim E sabia que tinha... Aí no dedo O irmão desse meu amigo Que era o DJ que tinha os discos Subiu Que era no segundo andar Ele falou Você fez curso? Eu falei Cara, eu não fiz Mas eu vou fazer Porque minha mãe falou Que se eu passar de ano Ela vai pagar o curso lá na Filtz Que era milhões, né? Era uma grana, né? Aí ele falou Não, você não vai fazer Porque você sabe mixar Eu só vou te ensinar Os termos técnicos Porque eu não sabia nada Eu não sabia que era compasso Eu não sabia que era Uma introdução Um break de jeito nenhum E aí... Ó, tem aqui também O Ben Uro O Tom Hopkins Que pergunta Barris, por que você é assim? Fabiana Rocha Assim como? Marcelo... Ó, você quer que eu mostre Uma foto dele na Sound Factory Com a... Com a... Com a masquinha do Alternate Lá do lado? Eu tenho vídeo Eu tenho, ó Ah, é? Tenho E eu mandei pra ele Peraí, peraí Não, eu tenho outra aqui A gente vai mostrar Ah, é? É, eu tenho poder aqui Que bom Ó, vou falar uma coisa pra vocês Aqui, na BAM É a mesma coisa que a Globo Você quer uma coisa Em questão de segundos Acontece Marcelo Thiago de Souza Júnior Ferraz DJ Selminho Ô, Selminho Porra, nome diminutivo Essa merda aí, mano DJ Selmão, caralho Porra, vamos pra cima, velho No FM não pode, né? Rodolfo Oliver Tô brincando Usa o que você quiser Danilo Melo Fábio Almeida N Roberto Ó, o Beto É o Beto lá de Osasco O Mugi, né? Onde que é lá mesmo? Sabe o DJ Beto? Não Beto Faísca É isso? Pô, fodeu Aqui tá N Roberto Johnny Miller Pedroso Bastos André Massimo E aí Macapá Johnny é de Macapá Aliás Norte maravilhoso do Calabro Marcelo Thiago de Souza Já falei, né? Vou chegar lá O André Massimo Ô, sua namora tá deixando você ver hoje, cara? Que da hora Fábio Almeida Qual foi a casa que ele tocou que mais marcou? Tem uma pergunta aqui no meio das pessoas que estão falando Enquanto isso, arruma uma música pra gente aí, ô Bonitão Vamos, peraí Vamos lá Aí, você tá procurando ali esta canção Um, dois, três, quatro, cinco, seis Estamos testando aqui o Cerato Olha só Vai Ó Aí já foi lá Boa E aí? Isso é demais A capa desse disco é demais Isso aí Ó, isso também é uma das músicas que minha irmã Tânia ouvia muito E eu adorava, que ela ouvia muito alto E onde ela ia? Você podia ir aí, não? Não, cara Ela ia mais Baile Black Ela gostava de Chick Show, Palmeiras Você não foi? Não, eu tinha quatro anos, cinco anos Não, e depois? Não, eu já tocava, né? Aí eles casaram E aí? E eu ouvia muito criança Então você não foi aos Baile Black? E ela foi no primeiro show do Jimmy Bohorn em Palmeiras Inclusive Reza a Lenda que tomou um capote e rolou a escada abaixo E tchau Então vamos lá É... O Celminho falou assim É que o pessoal conhece o Celminho e falou Mas é que ele é pequenininho O bando não tá ligado no tamanho da criança aqui Desculpa, Celminho Então pode dizer o Celminho É que o nome é diminutivo, né? DJ Zóio Flash Mix Barra e manda um abraço aí pra Diadema E todos que curtem você e a noite Flashback Patrícia Fersan também está por aqui E o Daniel Baretta pergunta se já aconteceu de você chegar na casa todo empolgado pra tocar E por algum motivo não rolou? Já Não era o quê? Juizado de menor Quantos anos você tinha? Eu colocava uma caixa de cerveja pra eu poder alcançar os tocadiscos Sério? Aquela caixa... Não é de cerveja, desculpa De refrigerante Que era menor Sim, sim, sim Aquela... Tô ligado E Natal em 92 eu não alcançava Sério? E aí Juizado de menor começou a embaçar E um dia eu cheguei e o chefe falou Eles vão fazer baile inteiro Mas era à noite mesmo? Era à noite Mais 10 às 4 Era de terça a domingo Que da hora Você tocava todo dia? Todo dia Caramba A maldita quarta-feira que era o jantar dançante Tocava o Emílio Santiago Que eu peguei pavor do Emílio Santiago Por quê, velho? Morreu também, é, cuidado Pô, velho, a gente querendo ouvir o... O... Alarme Clock O... O Emílio... No jantar dançante, Crocs Poucas palavras Meus amigos, todo mundo do clube Bem-vindo para o overnight É, tchau E eu com calça social Nossa, opa Aquilo me deu uma depressão Mas é uma depressão Aí um dia, sabe o que eu fui desesperado? Eu saí no meio do baile chorando Não sei até hoje como que eu entrei no overnight Desesperado Cheguei já era duas horas da manhã Entrei Na hora que eu entrei Tava todos os meus amigos no meio da pista Tocando Out of Space do Prod Rasgaram meu camisão A gente começou a dançar Aquele dia nunca mais eu voltei a fazer A quarta-feira jantar dançante no inferno E servia estrogonofe ainda E você nunca vai fazer jantar dançante na sua vida, né? Ah, eu não gosto Não, pode ser jantar dançante Tem que ser dançar jantante Cara, hoje é uma festa de casamento É diferente Antigamente jantar dançante tocava coisa dos anos 50 Hoje em dia você toca tecnotronic Você toca, sei lá, qualquer coisa Dependendo do briefing da noiva, né? Você não vai tocar tecnotronic, né? Exatamente Outro dia, né? Quer dizer Faz um tempo aí eu fui fazer uma Que ela falou, ó, não quero que toquei Toda aquela, sabe aqueles ritão de casamento? Eu falei, ah, legal E vai pra onde? Não, mas tem um detalhe Sabe quanto tempo eu toquei? Meia hora Você tá, Mariguinha? Do Matheus? Meia hora? A festa durou 12 Eu toquei 9 E pra tocar 9 horas Sem tocar aquelas bonitas Mas Mas Vamos lá Ó O que temos agora? Isso é Genesis Mama Acho que é de 1985 Esse disco Que por sinal é um disco Que todas as músicas são legais E... Velho, eu vou falar muito do meu irmão Nesse programa, nessa fase aqui Porque era ele que ouvia E eu achava essa música excelente Na minha cabeça Eu achava que podia ser mais forte essa batida E não entendia por quê Por quê? Aí quando o meu irmão saiu Eu colocava todo grave Estourava os alto-falantes Ô produção, sobe um pouquinho aqui pra mim Por favor Ó Nota Só que não era mili e vanili Pra ter batida forte Sim, sim, sim E eu queria que fosse forte Faz parte Que é o Genesis aí Que eu sei que O grande Robson Braga gosta muito Boa música Ó Vamos dar uma lua aqui Para os nossos amigos Essa mudança de plataforma aqui Isso Ainda Tá pegando algumas pessoas De surpresa aí Mas o Alex Lima Diz que ele não consegue Fazer a pergunta E aí Ele diz que ele não consegue Perguntar no chat Aí tem uma pergunta dele aqui Né? É... Pô Alex Você tá falando aqui sim Meu amigo Alex Lima Quem foi o seu maior Incentivador No início de tudo? Alex Lima Pergunta Só se for a alma Aqui Vamos lá Maior incentivador? Foi o seu irmão Não foi? Cara o meu irmão Ele ouvia música Na verdade Ele ouvia muita música Então inconscientemente Foi ele Mas não assim De ficar E qual foi o primeiro DJ Que você viu Que você pagou um pau E você falou Puta aí Fudeu Esse cara aí Não Isso é o Ricardo Guedes Sem a menor sombra de dúvida Na contramão Quando eu vi o Guedes Eu falei Esse cara Ele é gringo Esse cara Ele não fala português A forma como ele se mexia As mixagens dele Eu nunca tinha visto aqui na vida E eu já tinha ido Na overnight Mas eu fui na contramão Antes um pouco do Guedes Em 86 E era rock Entendi Batendo Prato na Bantv Você aí da TV Mix Brasil No Rio Grande do Norte Muito bem Que acompanha uma programação Bem bacana E durante a noite Tem vários videoclipes Estamos aqui com Batendo Prato Essa figura Que toca muito por aí Muito aí por essas bandas Do Norte Do Norte E estávamos falando então Que você já tinha ido na contramão Mas que era rock Era isso? É A contramão em 1986 Ainda não Acho que não tinha muito house no Brasil S de house mesmo Ainda não Era um pouco mais pop E eu fui E por que foi que pareça Não me agradou nada Eu tinha estado de choque Fiquei com medo Porque a hora que tocou isso aqui Olha Meu As caixas da contramão Para quem não sabe Está fora de São Paulo Contramão é uma casa Imensurável Ficava no tatuapé E todo mundo ia lá Porque ela era muito forte também No rock A tocou era nessa época Mais black E a contramão era mais rock E o meu irmão Ele ia muito na contramão A minha mãe quase foi lá Saber o que acontecia É Eu lembro uma vez Minha mãe brigando feio Com meu irmão cedo Que contramão Que contramão Como pode ir em contramão Ninguém vai na contramão E eu falava Meu Deus Você vai perder sua carta Você vai ficar preso Vai acontecer alguma coisa Cara meu irmão ia na contramão Ele chegou em casa Escrito anarquia na cabeça Com um grampo na boca Contra o sistema Contra a mão mesmo Não tem jeito Contra o sistema E eu não gostei Porque assim Era muito louco Todo mundo pulando muito E quando era rock Já era aquela estrutura Daquela forma Ou depois que Tinha uma espécie Era tipo uma gaiola A cabine era ali Mas tinha uma gaiola Era uma espécie De uma gaiola E as caixas Uma parada gótica mesmo As caixas Não eram separadas Era Uma paredona Meu Deus Parecia um prédio Agora começou a tocar Isso ali Como se fosse hoje Tava todo mundo Tocou O Rick Astley Tava todo mundo assim Quando soltou essa música Cara eu tava desse tamanho Tava todo mundo Parecia que todo mundo Virou um gigante E eu fiquei pequenininho Meu irmão desapareceu Embora você não tenha gostado Foi uma influência Pra você também né Porra Eu não gostei Porque era uma criança E aquilo me assustou Eu nem era comunicativo É uma criança até hoje Isso aqui Por isso que ele fica falando Olha só A cara de moleque Aqui quase 60 anos Tem microfone aí? Você quer fazer pergunta? Tem microfone sim? Tem pergunta aqui da plateia Pode fazer aí Tem pergunta Ele tinha falado Nome por favor Se identifica Vamos saber Primeira dama do canal DJ Oi Minha chapa no canal DJ Tá tá Pode falar Tá ouvindo? Tá tá Ele tinha falado anteriormente Que você tava aprendendo a tocar Na casa de um amigo E não tinha pitch Como é que você aprendeu a tocar Se não tinha pitch? É então A gente O cérebro ele acusava Que essa música Parece um pouco com essa Aí tinha uma diferença E a gente ia Mas o seu marido também aprendeu Eu também Nós não tinha É isso aí ó Entendeu? Mas a galera gosta muito De falar que tinha BD E tudo Eu não tinha Não Mas BD BD era o luxo O programa é seu Caralho Mas na nossa época Um dia nós vamos fazer aqui com o Christian Na nossa época Até nós conseguirmos a BD Demorou Caramba BD era coisa de boia Amigão Sacou? Essa é a real Então demorou muito tempo Até a gente ter a BD Quando tivemos as BDs Era Meu Deus Conseguimos Incrível que parece Eu fui direto Comecei a trabalhar Não tenho a mínima vergonha disso Tem gente que gosta de inventar uma história sofrida Não Aliás vocês não tem filho até agora O Christian tá usando muito o dedo ainda Continuando a pessoa Porra Grit Caralho Vamos lá O que que nós temos aí Mais de música Ó Isso aqui vai pouquinho Vai Porra Aí Entidade Tá bom o programa ou não tá? Fantástico Só musiquitas boas O cara tá variando muito Não é? O cara vai pra cima Vai pra baixo O Johnny River dali foi espetacular Não sei o que O caramba Eu ainda fico aqui Ainda tem gente no meu O Alex Lima Agora ele já sabe que ele está lá Porque eu já fiz a pergunta Grande abraço Para Robson Braga Valeu Também acompanha aqui o nosso programa Robson Braga demais Isso aí Oi banca Mandar um super beijo pra todos vocês Pro nosso querido Clebinho Acompanha o trabalho dele Nesse da época do êxtase Opa Gostaria de perguntar O que significou a êxtase pra ele Quando bateu Bateu Parou Acabou É? Nossa A êxtase foi a pós-graduação De tudo Mas eu não quero falar agora Claro que não Onde que nós estamos? Onde que nós estamos ainda? A gente está aqui no Zep Não Power Bounce Então Você está fazendo um negócio cronológico Então não chegamos nem na Tower ainda Mas se você quiser a gente pode ir Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O lugar aqui O dono é que é um trouxa A gente manda ele se fudendo Estou sabendo Sempre as pessoas que gostam mais de um lado seu Como profissional São as que ficam mais em cima Então assim A galera que gostam das músicas novas E que gostam da linha underground Sim Estão loucos pra chegar a isso Mas eu acho muito bacana Porque quando eu fui convidado pra começar a fazer Aliás, muita gente acha que você só é daquilo É, exatamente Muita gente só acha que você Por isso que eu acho importante isso aqui Lógico, lógico, lógico Quando eu fui contratado pra fazer E eu vou parar um pouquinho E tem um pessoal que é um pau folgado pra caralho, né? Que vai lá, que a gente quer tocar uma música e tal Alternate toda hora Prode toda hora Porra, clássico não é só isso aí não Porra, acorda É legal saber o que os caras ouviram Eu, desde criança, eu gostava de saber o que aconteceu antes Mas isso é uma coisa minha, né? O que eles ouviam O que eles ouviam Eu perguntava isso pro Guedes todos os dias Que a gente conviveu muito, né? Então, era um assunto Ó, Kleber Tomé também tá na área aqui Grande Kleber Tomé, meu parceiro Hashtag Junior Side Piller Anderson Will Massa Também é de loja, galera Da onde, da onde, da onde? Aí tem gente De Santo André, Minha Terra, BC Zona Leste, Minha Terra, BC Muito bem Norte do país Paulo Nascimento, Fabiana Rocha Isaac Hack Android Ah, exatamente Beijo pro Robinson Braga aí, gente boníssima Porque eu fui barrado lá no episódio com 12 anos de idade Opa, vamos contar Vamos falar Isso aqui é muito legal Não pode deixar ele tocar isso Cara, eu acho que é o cantor nacional que eu mais amo É o Tim Maia, velho História dele Quando eu tô sem sono É o filme dele que eu assisto Making of, as músicas Também foi herança dos meus irmãos aí Minha irmã Marisa Eu ouvia muito Muito bem Demais Então vamos voltar naquele papo lá que eu te interrompi Qual que era mesmo? Nossa, a gente começou 10 coisas e não terminou nenhuma Sério? Esse programa não tem pauta Não tem servidor Mas tem A entidade aqui A entidade aqui não interage Entendeu? Eu me lembro que ele falou Ele tá com medo porque eu contei uma coisa que eu falei Não tem apresentador Peraí, peraí, peraí Ele falou uma coisa muito interessante Colocava um caixote pra ele tocar na tal E o juizado colou lá Aí ele foi falar Chorei muito Do jantar e aí eles se perderam Foi isso que aconteceu Olha que legal isso, cara Foi isso que aconteceu Você ouviu aí o cara aí? Ouvi Então vai É, então Pra chegar na Tower é o seguinte Tinha uma casa Chamada Casarão Na Vila Formosa Na Zona Leste de São Paulo E o meu irmão ia muito lá Na época já do house E eu comecei a ir e gostei demais Porque era uma casa pequena E tocava o que tocava no overnight Eu ia na overnight Meu irmão, você não vai gostar de lá Galera mais camisão Só que era a galera Eu ia no overnight A galera de 12, 13 anos a matinê E a galera do Casarão Já tinha 20 Tipo assim, né E aí, cara Foi um absurdo Por causa do Casarão Eu arrumei o meu primeiro gig Que foi na Tower Que eles fecharam Pra ir pra Tower E aquele lelé de cabine O Casarão não saia de lá E quando eles inauguraram a Tower Toca uma Toca uma Tô no banheiro Fica aí só de olho na banda E aí, velho Até hoje Não sei se foi bom ou se foi ruim Mas sei lá Então, vamos lá E agora você já falou sua trajetória, hein? Vamos lá Vamos no caldo Olha, mas vocês não tem ideia O que tem aparecendo gente aqui As pessoas Elas me acionam por aqui Por ali, por ali Porque elas vão lá no site O site tá off Aí não sei o que Tá uma zona da porra hoje aqui Ó, põe aqui Deixa eu fazer um apelo aqui Gente Deu problema no nosso servidor Pode ir na minha rede social Tá lá na timeline O link, bonitinho É, né? Do banho Mas as pessoas, né? Tá aqui, ó Aqui, ó Você quer ver quantas pessoas Que eu vou te mostrar aqui? Não tá falando de tremer meu celular, velho Exatamente Meu celular tá tremer agora Exatamente Ó, pode todo mundo se fuder Assiste depois O que? Eu quero sossego Vai, Kleber Tim Maia deu o recado aí Dá sossego Ai, caramba Assiste aí Nos anos 90 Já chegou nos anos 90? Não Toma aqui, então Já chegou Porque 92 é a casa que você começou Não, mas a gente pulou Vão aqui no house Era 92, a Tower? A Tower foi 92 O Order também, 92 E aí, aqui tem uma pergunta A gente se encontrou todo mundo, né? É Vamos lá Vamos lá Tem aqui o Daniel Barretta Nos anos 90, o Kleber Tinha muito DJ Sporty Qual foi a casa que você mais curtiu de tocar? Ou seja, como residente da Tower Você foi convidado pra tocar em alguns lugares? Fui O primeiro lugar que eu fui convidado pra tocar Isso na Tower Que foi antes da Êxtase Foi a Curto Circuito Foi já pra ir pra... Também ali Ou seja, se você morava Moro ainda, né? Moro Sapopemba Casarão era Vila Formosa A Tower era na Rapa de Barro Isso, então você tava ali Você mandava ver ali na Moca Ali Então é bem Depois da Êxtase Moca e... Exato Na Êxtase Eu ia muito DJ Sporty na Turco Boa Mas a Êxtase foi a casa que você saiu Depois da Tower Você foi pra Êxtase? Foi Porque a queridinha ali perguntou Que eu esqueci o nome dela Foi, exatamente Foi pra lá que você foi? É tudo interligado Do casarão até a Êxtase É tudo meio ligado Porque os donos do casarão Fecharam o casarão E inauguraram a Tower Na Tower eu trabalhei Em 92 Até 94 Aí em junho de 94 Inaugurou a Êxtase Que era Dois quarteirões Do lado da minha casa Imagina isso, Anderson Você trabalhar numa casa Que cabe 4 mil pessoas Do lado de casa A dois quarteirões da sua casa E aí você demorou Demorou Aí você foi de 94 A 99 E eu saí no final de 98 Era foda Era foda Cara, era um mundo Eu não tinha noção Não podia mais ir pra escola Não podia mais ir na padaria As meninas invadiam a minha casa Eu acordava com a minha mãe Fazendo café pras meninas Assim Era uma loucura É verdade Olha só Era uma loucura Sequestro relâmpago Porque andava na rua O povo achava Meu, só as roupas Andava perto do lado Sério? Meu, uma criança praticamente Tocando hora Era 4 mil pessoas Quinta, sexta Sábado Ouviu aí? Domingo matinei Domingo à noite Ouviu aí, Anderson? Se um dia eu ficar famoso Como é que eu vou fudir As pessoas que vão me seguir? Não quer ver? Você tá fudido E aí? E por que você tá tocando Essa música? Fala pra gente aí Porque aí já foi no house, né? Sim Aí ali eu falei Você é DJ mesmo E quem foi o primeiro cara Que você ouviu Eu ouvi Antes de ouvir o Guedes Eu ouvi a City House Na Overnight Na Overnight Overnight Com quem? Badinha Muito bem E ó, vou te falar uma coisa Como o capítulo da Overnight É muito importante A gente tem que tocar A música que quando eu entrei Na Overnight Era a música que tava Você lembra qual foi O seu primeiro salário? Lembro, lembro quanto foi Quanto foi? Foi 600 URVs Em novembro de 92 Ah, porque aqui falaram 3 mil URVs 3 mil URV? 600 URV era 3 mil URV pagaram Sequestro Quem foi que falou isso? Será que foi o Daniel? Eu tenho o Olerite lá A gente já tem o Olerite Era o Olerite Douglas Jerônimo É, ô Douglas Você é meu amigo Foi 600 URV Aí Da hora, da hora, da hora Aí Ao contramão Fechou pra reforma Aquela fase de 86 O rock Né Meu irmão falou Vai inaugurar um baile Ali na moca Apareceu com o convite O baile era tal Da Overnight Aí ele foi Acho que na sexta-feira Eu fui na matinê Aí eu fui na matinê Quando eu entrei Tava tocando isso aqui Essa Você ouviu na Overnight Essa? Eu entrei Tava tocando essa música Esse eu ouvi No video wall Da Overnight Tinha um video wall Mas aí ainda não era video wall Era aquele telão Temos aqui o prédio da Jovem Pan Aqui pertinho Vocês podem ver Esse prédio aqui O da Jovem Pan Sempre tinha vontade de fazer isso Não vai pular aí, porra Não era video wall Cheio de TVs, caralho? Não Isso aqui é 89, né? Video wall veio depois 92 E dois Então era um telão Era um telão em cima da cabine do Badinha Porque eles desligavam o ar Porque senão balançava Olha só Esse cabelo é rodado pra cacete, né? Ô rodado Você jogou bola Eu não joguei, né? Banizava a penha Que eu tô ligado Você deu bola Eu trabalhava na feira Bananeiro, peixeiro Bananeiro Você foi bananeiro Você não sabe por que o Banes vem da onde? Então vamos lá, cara Você sabe que o dia que eu Falei assim O dia que eu for no Jô Soares Eu vou falar Então agora você responde pra nós Aqui nós queremos todo mundo Eu fui no Jô Soares e não falei? Por quê? Ele não perguntou? Porra Então vamos lá E aí? Back to life Vamos nessa Vamos nessa Então aí tocou essa música Tocava essa linha mais no início, né? E tal Só que Tinha abertura Sim Luzinha negra acesa Sente falta das aberturas? Sente falta, sente falta Eu sinto falta de iluminador Quem não sente? Foda, né? A música para A iluminação continua Não é assim, gente Mas você toca bastante nesses rivais E vai, blá, blá, blá E não rola uma interação? Chego antes E aviso Tento virar o melhor amigo do cara E funciona Porque antes a nossa treva Era só com o técnico de som Quando o cara não manja Aí agora é o iluminador Ainda mais quando é evento assim, gente Quando é casa noturna Tudo bem Mas quando é evento O técnico lá O cara Ele liga tudo lá Ele põe uma blusa Fica lá no canto Se você olhar pra cara dele Você não toca É, fodeu Exato Eu vou escondido Eu ofereço o drink Eu dou umas vodka pra ele Viu, André Silva? Fiz isso na sua festa Lá no... No... No Ilha de Capri Por isso que foi legal a pista Foda, meu Tem que ser assim, né? Foda, foda, foda Ah, ó Tava lá no overnight E aí? Badinha fez isso aqui Foi a primeira vez que eu vi uma abertura Desligou Cara, foi uma gritaria Apagou tudo E não tinha essa estrutura de iluminação Até então Ah Né? Tinha as bolas malucas Quando eu fui na contramão em 86 Eram as bolas malucas Dois anos depois Quando eu pisei no overnight Era uma luzinha negra Uns carpetes na parede Lindo pra caramba Um povo diferente Umas meninas que eu não via na escola Não via na rua Não via no shopping Isso em 88 De onde será que elas saiam, né? Exato Era essa a minha cabeça Como elas têm ritmo pra dançar essa música Por que elas não vão lá me sequestrar? Por que elas não vão na padaria me pegar? Isso foi depois Aí depois tava tudo De mais graça E depois, vai Nunca esqueço Badinha parou e falou assim Boa tarde, overnight Inauguramos a semana passada Quem tá dentro não sai Quem tá fora não entra Aquela abertura maravilhosa Som, luz e tal E ele soltou isso aqui Aí mexeu Vou voltar Aqui Se não vai, não vai Ah Meu, todo mundo gritando Aqueles golden scan Cara, ó Aqueles golden scan O grave parece que subiu Ó Ó Tem que colocar uns close aqui Pra mostrar isso Todo mundo pulando Dançando Eu falei Eu quero morar aqui, meu Da hora Ó Vamos chorar, né? Não vai chorar aqui, hein, porra Ah, choro Dá licença, hein Pelo amor de Deus Ó, tem mais uma branquinha lá Tem um amigo aqui perguntando Abaixa aqui um pouquinho pra gente Rodrigo, por favor Tem um cara aqui perguntando Onde encontra essas camisetas Com a temática de música eletrônica Que vocês usam aí O Davi Quaiato Ó, essa aqui é do canal DJ E os caras tem que vender lá, né? Os caras não tão vendendo? Ah, já vende lá? Ó, os caras já vendem lá CanalDJ.com.br, tá certo? Essa aqui é do clube Que eu tô fazendo um jabá Porque eu vou fazer a festinha lá, né? Aí é saindo muito bem, né? Poxa, bacana Quando eu for trabalhar Vou lá prestigiar Parabéns pelo projeto Esse sábado então, tá? Esse projeto tem um trabalho Graças a Deus E depois de vir aqui Agora eu vou trabalhar muito mais Não tem problema Vamos lá E aí? Partimos de onde? Seguimos pra onde? Ah, é Vamos continuar um pouco aqui Que é muito legal isso aqui, ó Foi essas músicas que eu falei Quero ser DJ, ó Todd Terry, velho Todd Terry, bingo E onde você ouviu isso daí? Overnight Aumenta Você tem que aumentar tudo aqui Isso, pronto Meu 88 Eu tinha ouvido o rock na contramão Quando eu cheguei no Overnight Que eu ouvi isso Eu falei Não vou embora Saia todo mundo Por isso que eu tenho essa mania De não ir embora Todo mundo foi embora Da matinê Não foi por causa disso? Que você foi varrido lá do Rapsod? Não, do Rapsod deixaram eu entrar Com três anos eu fui no sábado Mas você sabe que o O Robson Braga falou aqui Que o Iraí pediu emprego lá Numa época E ele não sabia Ele não sabia Ele não sabia E acabou no contratão O Iraí se tornou o Iraí E você se tornou o Kleber Olha, Robson Você perdeu duas oportunidades Não, imagina Uma de um pool Uma de cliente Mas o Robson hoje não me abandona por nada Eu não abandono ele Não, hoje não Claro que não Ele é nobre demais Exatamente Mas atualmente você foi barrado em algum lugar ou não? Não, hoje muito pelo contrário Kleber barrado Hoje as pessoas brigam Porque você não pode ficar doente, né? Você está bem Mas Não digo contratantes Eu digo o próprio público Que te dá tanto carinho Ao mesmo tempo que quer que você fique bem Você não pode ficar Você não tem esse direito De ficar doente Entendeu? Morreu a mãe Seu pai morreu Você tem que estar lá feliz Estou achando um pão E pular no povo E é assim E pronto Se você não entender isso Vai ter depressão, velho Então por isso que eu chego já Tomo minha água Entro no clima Olha, estão falando aqui Para anunciar a festa do canal Daqui a pouco, Fabiano Porque A gente No final do break aqui A gente anuncia a festa aí, tá bom? Olha, tem um montão de perguntas aqui Que eu não estou vendo Porra nenhuma Produção, vai acabar a bateria aqui, ó Vai acabar Ah, parabéns Que legal, olha só Aí o programa vai ficar interessante, hein? Deixa nós trocar aqui Mas também você está falando só do Badinha, meu Do inimigo, pô Aí é foda, velho Calma, só mais um pouquinho Já vou entrar e não sai mais Aí não sai mais Isso é um humor interno, né? Quem sabe, sabe Quem não sabe, não precisa saber Velho Tragic Hero Todo mundo toca Porra, por que ninguém toca? O Badinha tocava isso no Overnight As pessoas faziam cara de que eu sou estiguezito As pessoas andavam com um cara diferente É uma música que eu acho muito legal Eu não tenho oportunidade de tocar esse tipo de sol Mas toda vez que eu toco Faço questão de tocar essa música Que é muito legal E olha que coisa linda, né? A gente estava lá no final dos anos 80 E dez anos Alguns anos depois Eu ia ficar muito feliz com o Underground E Hardcore E Jungle E Tecno Que é a nossa adolescência, né? Que são essas músicas Que as pessoas gostam muito E qual foi o seu primeiro contato foda Com esses profissionais Que você só pagava um pau? Eu Foi demais, cara Eu Como eu te disse Eu não era muito comunicativo Mas eu sempre tentei De alguma forma Deixar de saberem que eu gostava muito O Guedes eu tive que fazer uma loucura Mandei fazer uma faixa Eu fui na contramão Como assim? Foi a maior vergonha Mas assim Não é vergonha não Na época foi Na hora Mas ele Toda vez que a gente estava junto Depois ele falava assim Você faria isso de novo? Eu falava, meu Hoje eu falaria internacional, cara Como eu estou fazendo aqui Olha Ô Quem que é o seu agente? É Hashtag Produções Hashtag Produções? Hashtag Produções Tá pagando quantos por cento lá? É, cobra bem Cobra bem Posso fechar uma aqui E ganhar vintinho? Não, agora você fecha 20%? Beleza Posso fechar ou não? Pode, só se eu voltar de novo Posso fechar ou não? Deve Então fechou Pera só um pouquinho aí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Bando, avisa ele aí Pra agendar dia 12 de setembro Em Buguaçu Danilo Rosenbaum Fechado, mano Beleza Deposita na minha conta Para... Nossa Você entendeu aí, filho? Tá fechado aqui uma... Já tava fechado essa aí Peraí, peraí Por que servem as agências? As agências servem pra tomar o dinheiro É por isso que eu não vou nas agências A gente tem uma conversa muito séria O que é meu é meu O que é seu é nosso E eu falo Então Não é? Pronto Mas já tá carregando já Deixa eu te falar uma coisa do Vadão Por favor Ele vai me matar Mas eu vou falar a verdade Todo mundo tocava o Mr. Lee, né? Vadão foi pra Nova York Como a maioria das pessoas sabem Ele ia muito pra Nova York Muito mesmo Era às vezes Teve uma época que era difícil A gente encontrar ele lá Na matinê da Toko Até porque eu não ia muito na Toko Só quando ele voltava de Nova York Ele voltou e tocou essa música aqui Que é o Death Syndicate Né? O Maradona gosta também Que é o The A Project Que Mr. Lee, o quê? A hora que ele apareceu com essa música Ele falou Mr. Lee é horrível É essa a música É essa a música E era muito difícil Aí foram duas vezes Ele tocou uma vez Tocou outra Não tocou Nunca mais a música Não Olha 15 anos depois Eu falei pra ele Vá dar uma música assim Que você tocava Não lembro Aquilo me deixou Estar de choque Sério? Fui atrás do disco Jussi que tá aqui Me ajudou É confusão minha Ou ele falou da porra da faixa Que foi vergonha Ele não falou? Não concluiu Depois você fala E eu tô aqui pensando Aí eu falei Caralho Eu cortei o cara Puta que maravilha Aí eu tô aqui pensando A hora que entrar no Guedes Não sai mais A hora que entrar no Guedes Sai não sai mais Então tá Mas esse foi o primeiro cara Que você conheceu Dos Pica das Galáxias? O Vadão não apertou a minha mão Ah é? A gente fez um fã clube Sério? A gente fez um fã clube Meu amigo Douglas Que tá aí A gente falou Vamos fazer o seguinte Vamos montar uma pergunta Uma enquete Lembra do enquete? Lembro Vamos dar pros DJs Que a gente gosta Responder O Paulinho Pato Que é um comunicador Hoje eu trabalho em rádio Sei o que foi Ele era o DJ do Casarão Vamos levar pro Paulinho Pro Vadão E pro Guedes E pro Badinha Sim O Badinha não conseguimos falar Porque ele parou de ir pra matinee do overnight Sim Tudo bem Mas a gente continuou admirando A gente acabou Lava aula pra ouvir o programa dos caras O Guedes nos recebeu O Vadão desceu da cabine Fui lá na toco A escola inteira foi Porque eu fui que ia conversar com ele Ele desceu da cabine Na hora que eu fui falar com ele Acho que ele devia estar atrasado Alguma coisa Já volto E foi Aí todo mundo começou a me zoar Eu já não esperei mais ele Fiquei com vergonha Fui pra pista Dançar escorregador Tinha escorregador na toco Que você caia na pista E não falei mais com ele Enfim Não participou do nosso fã clube Badinha não conseguimos Paulinho respondeu as enquete Fui na contramão Não conseguia falar com o Guedes Fui fazer uma faixa Quem tava esquecendo essa faixa? Ricardo Guedes The best DJ em São Paulo Tá A faixa era de tamanho assim E comprida E tinha a pista E tinha o mezanino em cima Entramos com a faixa No começo da matinê Na hora da abertura Desceu Que solta a information society Abrimos a faixa Velho Na hora que a gente abriu essa faixa Foi uma gritaria tão grande Naquela matinê Até hoje o meu ouvido dói Ele meteu a mão E disse Acende Quem foi? Olhou pra trás Na hora que ele olhou pra trás Eu tremendo Falei Ricardo Guedes Palmas pro moleque Quem tem bom gosto Chupa a baladão É só pra você escutar E dar toco E eu tremendo Eu enrola Enrola Já veio um monte de gente O povo maior Segurança já enrolou A faixa Ali Vai na Nova FM Aí foi que eu fui na Nova FM Ver o programa Late Break Cara O que vai ter de faixa Lá no Tomorrowland Amigo Na próxima edição Velho Aqui ó Todo respeito Keeps 6 Esse negócio de papelzinho Em 1990 Eu já levei uma puta faixa Pro Guedes Que era DJ de verdade Boa Boa DJ não joga bolo Na cara do povo DJ E dá um abraço Eu só sinto informar Obrigado por me Sinto informar Que a faixa de dinheiro A gente come o bolo A gente come o bolo Pô vamos comer o bolo Com comida não se brinca Que educação esse povo teve Foda Se essa é a minha casa Meu pai vai dar um tapa Na cara desse povo Nem de boné Podia entrar em casa É mesmo Gastei uma grana Vai cair Pode ser boné aqui dentro Foda né E pensa pai Isso aí É foda né mano E aí Que mais temos Vai Então Não chegou na pôr da história Chegou na conta não Chegou na faixa É a faixa Caralho Tá louco Exatamente É que os caras falam que eu falo muito do Guedes Só que tudo gira em torno dele Pra mim Lógico Lógico Então vamos lá Cabeção Vamos ver se aqui A bagaça tá cronológica aqui Certo Vamos Tô ouvindo Oito anos Aquela primeira aventurada lá Certo Mãe catou Calça curta Nove anos Dez anos Escola Bênis Não sei o que Fez lá umas interatividade Até chegar na Tower Não Isso é contra mão Isso aí Isso é muito legal O Guedes tocava demais Isso é chegar pra tocar Você foi tocar na Tower Foi Não é isso Aí Tower não sei o que Saiu Foi para Estase Estase Ficou lá É Da Estase foi pro mundo Ficou lá Eu acho que você falou muito pouco da Estase Muito pouco? Porra Você falou pouco Não Você falou pouco Ah tá Vamos chegar lá então Vamos falar na Estase É Vamos Aí Estase Qual foi a ponte que você fez Começou a levar DJs pra lá Foi no início Na Estase A gente Sabe quem ia A gente tava todo mundo começando Assim Você estava lá Na Warrior O Mark Eu já bati umas carteiras lá Eu lembro Então Então assim Então Mas a gente A gente era diferente Porque a gente gostava do Underground E os caras mais velhos Badinha O Guedes Aí a gente não se misturava nessa época Você lembra muito bem Ah não Aí não A gente ficou meio revoltado O Badinha falou que eu não ia tocar na Warrior Porque eu não tinha dente na boca Rapaz Você acha que Você tá reclamando que o Badão não deu uma mão pra você? Aqui ó O Badinha Caralho Gente de chacalho Aqui ó É Olha Então E aí Tá pensando que é fácil? Não é Então E aí E aí E aí a gente tava arrebentando ali E os caras estavam putos também Fala a verdade Exatamente Aí Aí os caras estavam lá tocando O DJ Bobo Aliás tem uma história O Labuche Perguntaram aqui de uma parada De uma música Ou qualquer coisa Da êxtase Ah eu quebrei esse disco Toda vez que apareceu lá É verdade Passou a pergunta aqui Mas não é a música que eu mais odeio na minha vida Você também não trouxe Não trouxe Ainda bem Mas eu posso falar qual é É uma luta que todo mundo ama Menos eu Qual? O Enio Rom de Promise Sério? Só porque fala meu nome? Não é Porque foi na porra da transição ali Fala a parte Do Flash House Pro Tech House E ela ficou no meio Ela e aquela Pandora's Box maldita também Sabe? Ruim pra caramba Então dá um stop Dá um stop aí É isso? O que que é augura? Algura? Não sei cara Que porra é essa de augura Ou Enio Roberto? Algura Não Tem duas perguntas iguais? Ou será que é vírus? É O Enio Roberto e a Patrícia Verzan Fazem a mesma pergunta Ai O que que é augura? Porra Algura Então É Aí Tamo na Tower 92 Muito bem Essa Tower eu não lembro cara Saia lá nos charts da DigiSop Saia Saia Então acho que eu lembro Pode crer Pode Aí né Ser humano não voltou nunca mais Ao ouvir do aquilo lá Que a gente tava ouvindo no começo Nunca mais Nunca mais Só não batendo o prato É o bem que nós fizemos esse programa Não Aumenta um pouquinho Para senão o YouTube corta Aí Tem que ser rápido Aí velho Aí na música Não sai nunca mais É isso que eu gosto Acabou Não quero mais Tudo ficou chato Chato E aí a nossa galera Eu Você O Denis Marguti Diz Tá show Eu fui conhecer ele E a Tower Em um dia da semana Esse Denis Eu conheci ele na Overnight Ele é Overnight Exatamente Exatamente Esse Denis aí Ele tem uma página aí De casa noturna Velho Não é isso? Tem O Denis é uma cara de gente boa É isso aí Denis Parabéns O Ilinha Caralho O Ilinha Saiu do cativeiro E tá assistindo Nossa senhora E mano Ó PT vai te pegar Você só fica falando mal Dos caras aí Manda abração pro bar Pergunta se ele quer uma peps Que porra é essa? Que eu não tô tomando drink Bebida alcoólica O que é peps Não é peps Exatamente O Ilinha tem umas piadas Que só ele entende Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui Rodrigo Souza Vitor Hugo Rodrigo Souza Vitor Hugo Meu afiliado Meu sobrinho querido Alexandre da Daniela Grande Esquerdinha Pessoas que fazem acontecer Então vamos lá Vamos lá Muitas Espera que nós vamos para o break Rapidinho Deixa eu ver mais pessoas aqui Que estão nos dois chats A Denilson K De Macapá Putz Menino gente boa demais DJ Marcelo Paguá Eita Paguá Paguá da hora De Guarulhos Tá vendo? Eu só sei Você andou lá em Guarulhos né? Você era da Penha Mano eu bati carteira Em tudo quanto era lugar Teve festa que o Paiacan Ia falando que era o Bunny Você acredita? Hoje a gente pode falar É ninguém sabe Era assim Você tinha um sódio Paiacan é o seguinte Você vai lá na casa Tal Se agita Tal Fala que você é o Bunny Da metrô Joga lá as três camisetas Bate a carteira E sai fora Pode me perguntar Você sabe quem fez isso comigo? Mas era uma pessoa Que não era que Porque eu tinha três Quatro festas No mesmo ano Era Na época Nossa E catavam umas menininhas Ali em Mauá Eu fui para Mauá? Depois dos anos 2000 Conheci Mauá Que Mauá Mauá as mulheres Paga bem que Mauá tem Diego Ribeiro Enio Ribeiro Hansel Teixeira Giovana Carbonieri Nossa quanta gente bacana É? Olha só Que legal Eu faço questão de falar O nome das pessoas aqui Porque privilegiam O programa ao vivo DJ Léo Leonardo Artigas Bacana O Felipe Vieira O Felipe Vieira DJ Olha eu conheci o Kleber Barri Na Ocean Drive Ocean Drive Santo André Maravilha Do ano 2000 Poxa que legal Felipe o que? Felipe Vieira Ah tá Que o Felipe Suliman É um grande menino Dorival Charroni E agora ele é piloto de avião Dorival Charroni Marcelo Thiago de Souza Adenilson K Já falei né Paulo Nascimento Já falei Maurício Oshiro É Vamos lá É tem gente pra cacete aqui Delícia de pessoa Rodado mais que Rodado? Que qualquer coisa Vou pular aqui do prédio Vou ficar na frente da Jovem Pan Rodado no sentido de vivido De experiente De tal e tal Olha só E aí é o seguinte Que ano nós estamos agora? Estamos em 92 Peraí chefe Deixa eu te fazer uma pergunta Faça a entidade Já que você tá meio perdido Aí é o seguinte Em 92 Quando você tava ali na Otáuer De repente você Olhou assim um pouquinho pra trás Você era super novo ainda Mas de repente você falou Putz agora eu sou igual aos caras Eu também comando uma casa noturna Quando que você Se ligou Putz eu também faço isso Que os caras que eu gostava Gosto fazem Poxa Anderson Uma coisa muito séria Se eu te contar Que foi muito depois Há pouco tempo Você acredita? Pois é Na Otáuer eu não tinha noção Que ia só tocar Na Essas E foi uma loucura Não deu tempo de Ver a responsabilidade que eu tinha Que pra mim foi Meu playground ali Mas aí depois que acabou tudo Que mudou tudo as coisas Que você começa a trabalhar com os caras Aí você vê que a coisa é séria Não é aquela brincadeira que você fez Aquela bagunça toda E aí foi aí Pra ser sincero Eu acho que foi no ano 2000 Que eu me liguei mesmo Que a gente trabalha muito Que não é aquele oba-oba Que foi no underground Porque o underground Foi um oba-oba Eu não sei quem eu sou Preciso de um jornalista Aliás meu sobrinho psicólogo Não pode me clinicar É não pode né Porque é família Exatamente Senão vai saber tudo Eu não sei quem eu sou Eu não vi minha família De 94 a 98 Eu não sei nada Música a música Todas as rádios Todas as rádios comunitárias Até rádio do shopping tocava Um dia cheguei Rave Tico Tico Rave Tico Tico Pulava Saia da Essas Ia pra Tico Tico Quando não me chamava Pai V Rave Tico Tico é da hora Puta Eu só ia chamar sabe quem Aqui no Batendo Prato O Teles Nossa né Mas vamos ter que molhar a mão dele Pra ele não contar algumas coisas Porque ele sabe a história De muita gente Ah é Tem uma pergunta aqui Que o pessoal tá fazendo Vamos ver se a gente consegue Ver a bunda do Que sede é essa Que eu tô sentindo É êxtase né É emoção Deixa eu Tem uma música Que você se recusa a tocar When you run the promise Pronto O André Monteiro Respondeu aqui pra você Ele sabe a história Ah é Não gosto Não toco Não toco Sério mesmo Não toco E no casamento Não toco Toco qualquer coisa Se você quiser O cachê é cinquinho Cinco Cinco mil Toco a versão instrumental Cara só de falar nela Me dá um asco Me dá um asco Porque era o Alan da Build Que fazia as promoções Não cara O casarão fechou O casarão fechou Foi a minha primeira grande perca Na minha vida Eu fiquei muito chateado Eles foram pra tower Só que na tower Não era igual o casarão Fervo Chegou lá A iluminação batendo no chão Não tinha gente Entendi Os house Tocavam no casarão Lá não foi Aí veio quando eu vi Se o Andy Ron Essa maldita Pandora's Box Eram as duas juntas Que tocava Eu vou buscar Ruim demais Meu Deus Eu quero ir embora Aí fiquei seis meses Sem pisar numa balada E foi ela que fez isso comigo Foi Foi Que isso Muito bem Aí um pouco depois A gente chegou lá A gente já veio Já com essa Aí quando os caras falaram Toca uma aí Aí era esse disco que eu pegava Essa é boa né Maradona Vou pôr na parte boa Pra vocês verem Que é barulhinho Começaram a falar aqui E os seus Começaram a falar aqui Vai O Jonathans Martins Lima Ele já respondeu aqui amigo Você só fica no chat Fazendo spam E não escuta o programa Porra Cacete Já respondeu aqui Olha só Tinha uma pergunta aqui Bacana aqui Pô Passou aqui Fica trolando Aqui o chat Mas começaram a te entregar Aqui lá de Macapá Lá não sei de onde Lá Falando se fica Nos after Vigo Macapá velho É inverno e verão E não conheço uma pessoa Lá que vai pra balada E vai embora Pra dormir Você fez aí O sinal da cruz É agora né Tem uma pergunta aqui Do Anny Roberto Pergunta pra ele Se ele tem alguma mania Ou simpatia pra tocar Tenho Eu preciso entrar no clima Da festa Eu preciso muito Senão eu não consigo Você trabalha com música Ou guarda condicionada Eu preciso entrar no clima Eu preciso ouvir uma música Antes de sair de casa Eu preciso acordar Já de bom humor Sério? É, sou estrela Mas não tem aqueles dias Que também tá puto da vida E para tudo Pega as contas Põe debaixo da cama Não ouve a mãe brigando Minha mãe briga pra caramba Dona Maria Mas se independesse da sua mãe Voltando lá Você seria o que? Da minha mãe? Ah, seria rico Você pode ser rico Você pode ser mais rico Como o DJ Você já é Mas deixa eu te perguntar Se independesse da sua mãe Você seria o que? Minha mãe Na verdade Ela sempre quis que eu fosse feliz Só Ela sabe que eu sou muito feliz Hoje com o crescimento Dos meus sobrinhos Eles explicam mais isso pra ela Do que eu Eu não explico mais Eu chego no portão da minha casa Isso aqui desaba Acabou Entrou em casa Vai brigar Que deixei toalhado em cima da cama O glamour todo acaba Não tem mais close Acaba tudo Eu acho que é por isso Que eu sou desse jeito A pessoa costuma dizer Que é humildade Cara, eu não sei o que é humildade Humildade parece que você tem que pôr um rótulo Eu sou isso aqui Você é tão humilde Meu, parece que é um peso Nas costas Você é humilde Tem pessoas do Japão assistindo aqui Rapaz, tá pensando o que? Maurício Oshiro Também com esse nome, né? Oshiro Ah, pô, eu acho que ele é um menino Que ele ia Vé, minha tia de Portugal Tá assistindo aí Você tá falando Aliás, um beijo pra minha família aí Miria Minha prima querida Que eu quebrei muitas vezes O som na casa dele Pra gravar as fitas Eu mandei uma imagem Do primeiro som que eu mexi E o segundo No seu e-mail Não sei se você recebeu Mandou? Quando? Mandei A semana A semana? Ah, parabéns Então vai falando aí Que eu vou procurar Vamos lá Porque a gente procura Tudo na hora, cara Exatamente O dono aqui do empreendimento Aqui é um trouxa, meu Que se foda É? Você fazia essas coisas? Falava isso dos caras Ah, pega nada Vamos lá Kleber Barre Pega a música e a conversa Você segue o programa aí, porra Tá, vamos lá Ó, pra tocar uma música aqui Sim, por favor Que... Você falou qual foi O primeiro disco que você Recebeu de presente Ganhou alguma coisa assim E qual foi o primeiro Que você comprou de verdade? Foi... Posso colocar ela aqui? Com vontade Foi... Foi essa música aqui, ó Time... Não, não foi essa daí, não Ai, desculpa Eu tô cantando no programa Não posso Essa daí não Ah, também não pode? Tá igual o video show Não pode cantar mais? É, o chefe fica chamando chuva aqui Aqui, ó O primeiro disco que eu comprei Foi esse aqui Olha só Você já tentou voltar pra ver Falar? Você viu o que que fala, hein? Não Não Deixa, deixa mais Deixa mais Tem que esperar um pouquinho Pra vir a magia Peraí, vamos Peraí, deixa mais um pouquinho Deixa mais um pouquinho Uou Olha, não tem foto Não tem nada aqui, tá? Peraí, opa Tem sim Não tem nenhuma resposta de Kleber Barre Ah, de meio De Deutcom Mas não tem problema Então volta aí, volta aí, volta aí Volta aí, volta aí Volta aí devagar Volta, volta, volta Volta Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Ele é baiano Vai, rapaz Vai, rapaz Ele é baiano Para, 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 para Ai, capeta Uh, meu Deus do céu Piano negro Piano negro De noventa Pintam Uma música muito legal Aí Rafael, Bruno Pinto Bunnies Aprendi a tocar com você Puta, se fudeu Cara Lá no final da Paulista O cara Valeu, meu irmão Chega aí Aquela loja Lá era legal Aquela antiga lá Não era? Ali era legal Ali era o Becozinho Ali era ali A gente tocou ali uma vez Lá na parada Na parada gay de São Paulo A gente tocou lá em cima E entupiu de gente Ah, não Essa era a primeira A primeira É a primeira É a primeira Exatamente Vamos lá Olha isso aqui Muito bom Uh Acho que tem a ver Essa pergunta aqui Eu fico caçando aqui As perguntas Para Pergunta aí E se além das vertentes House que ele sempre toca Se ele já se apresentou Tocando black music Ou sons mais atuais Toco nova A música nova Toco muito De boa Mas e os blackão lá Que você curtia Não, né? Você falou que depois Que entrou nos underground Não, as pessoas Até quando eu vou tocar em festas De clássicos Assim, ninguém Quer que eu faça isso A não ser quando Ninguém deixou abrir noite Que é muito importante Eu gosto muito Um lugar que às vezes Eu toco algo assim parecido É uma residência Que eu tenho lá em Peruíbe Litoral sul de São Paulo Canil Club E tem a pista E tem a parte do bar Então assim É praia, né, cara? Então é sem lei Eu toco Public Enemy Eu toco a Banda Mar Toco James Joplin Aí toco Cochin, Hein Da hora É muito legal Faz uma salada bacana É muito legal Que nem tá sendo aqui o programa Tá sendo bem bacana Exatamente Exatamente Aí cada lugar que a gente vai Explica isso pra eles Galera, cada lugar que a gente toca Tem um clima Tem um ar Não tem aquela coisa assim O meu playlist Não existe Meu preset não existe Você leva suas coisas E lá você sente o clima Olha, como esse programa Não tem pauta Não tem apresentador Não tem servidor Não tem porra nenhuma Estão pedindo aqui Pra continuar a história Depois da êxtase Foi lá que você parou? Não sei Oi, patroa Não tem roteiro Não tem nada aqui Busca boa Isso aqui é o Public Enemy Que o Guedes na contramão Tocava muito Sim E eu não gostava Não gostava Uma vez eu fui embora Estava no meio da matina Que eu achei que ele ia me bater Por quê? Estava no meio da pista Estava tocando o Lee Merrill Aí ele tocou Fez a abertura Tocou três houses Parou e soltou essa música Aí ele leu os meus lábios Eu virei pro meu amigo E falei assim Vai começar essa palhaçada Aí ele leu Ele, ah Ele deu lá de cima Depois da faixa Depois da faixa que você colocou Ele vai... Ele me sofre Eu abaixei a cabeça Peguei meu amigo E fui embora Meu amigo Ah, ah, ah Fui embora O cara manda uma faixa Que o cara é o melhor direito de São Paulo Depois vai lá e fala Depois questiona o Public Enemy Cara, ele foi pra Nova York Ele só faltou voltar E quando ele voltou Só faltou esse passa-carvão As pessoas sabem que 90% do baile da contramão Era Public Enemy Ou então o Raga Os Raga Murphy Lembra dos Raga Murphy Aí, ô Durvalo Lembra dos Raga Murphy Da hora, da hora, da hora Ó Pra você saber o que é Raga Murphy é isso aqui, ó Tocava todas Quer dizer que ia tocar todas Só ele Aê Né Terra One Hello Africa O Dr. Alba Ele que trouxe Ou seja, ele te influenciou Não sei se fuder do meu jeito, né Não queria, mas influenciou Não, ele Primeira vez que eu vi ele mixando Impressionante Não, sim Mas até o Public Enemy Que você não gostou Não, o Public Enemy eu não gostava Eu não gostava da música Porque eu gostava de dançar muito, rápido Eu me acabava dançando E o Public Enemy era só o povo que E eu Vendo aí tocar três Eu ia tocar trinta E a matinê Meu, das duas e meia Seis e meia, cara Estão falando aqui A Ione Janotti Falou que você já encerrou O Cane e o Club Tocando Frank Sinatra Grande Ione Grande Ione Na verdade quem inventou isso Foi o Guedes Na twist dos anos 90, né Eu só dei a Elza Nessa ideia dele Porque o povo não vai embora Você tem que fazer alguma coisa Aí o Frank Sinatra O povo não vai xingar Vão tá mamado Ela vai curtir Como eu já fiz isso muitas vezes Não postar mamado Pergunta pra ele Se vai tocar Trance Induction Extra Como que é? Extra Terrestre Welcome É isso? Aqui tá Terrestrial Deve ser Erro aqui do bagulho Aqui ou é isso? Eu acho que Essa ele vai tocar Porque o Guedes Tocava muito também Se estava no top 10 Tocava, mas aí é dele Aí eu pensei isso Mas essa é dele Mas tá no seu top 10? Não Não? Não O seu top 10 você tá tocando aqui na Batendo Prato? Pra gente saber não Não O seu top 10 não tá tocando? São as músicas que influenciaram minha carreira Então o seu top 10 você não tá tocando aqui na Batendo Prato? Não Tá Eu não faço as coisas em casa Fazer o que aqui na Paul do programa? Não tá tocando São as coisas que influenciaram Porque eu sei que você gosta de que a pessoa toque a música Você toca o que você quiser Muito obrigado E você tá desenterrando Desenterrou um aluno lá da outra escola Agora o Guga Mix Banes Participei do concurso da DJ na Sound Factory Quando você era residente de lá Não vem me falar que eu fudiei Porque os caras falam que eu fudiei alguém lá E isso é uma mentira Isso é uma mentira Elas falam? O Kramer Motta é um que fala É mesmo? Que eu peguei o disco e falo assim Toma aí seu piti louco Seu piti louco Tem pergunta aqui Se você já Eu sei mas é pergunta Se você já tocou Participou de Rádio Comunitária Fala aí quais Então fala quais Todas A que mais marcou pra mim Foi a Estilo FM Porque ela tinha uma estrutura absurda A ideia deles era fazer uma coisa muito bacana E era uma época que assim Até o ar era menos poluído Você colocava poucos watts e ia longe Então assim gente Eu moro na Zona Leste Sapopemba Aqui é o ABC Santo André E ela ficava aqui No alto Então assim A Zona Leste e o ABC Ela cobria tudo Inclusive tem uma história muito interessante Na Twists Que o Andrew Guedes Era residente Premiação da DJ Sound Já vem pra ganhar com o melhor rádio Lá na Twists Muito bem Guedes tocando underground Daqui a pouco o povo começou a gritar É novo estilo É novo estilo É novo estilo E a cara do Emílio Lá no Japão De vergonha Porque a galera ouvia A nova estilo Estilo FM Que era a rádio que tocava as músicas Que a gente tocava nos bailes Que era o Garage Trip Hop Tecno Toda linha underground E não as sete melhores Só que Eles não sabiam Então aconteceu isso Que foi um fato muito engraçado Aí o Guedes pegou a galera Da estilo FM Que tava assim O Guedes sempre muito povão Ele pegou os caras Que não eram beso de nada Com a camiseta da estilo FM E falou Os caras da estilo Tão aí Vem aqui Todo mundo amigo Põe todo mundo na cabine Então ficou estilo FM Jovem Pan Todo mundo se abraçando Da hora hein Entre tantas outras coisas Que ele já fez Inclusive eu tenho uma passagem Pra contar A pena que eu não posso Ó o Marcelo Paguá Tá falando aqui Banes de piratinha Na Free Days Como assim velho Eu Ava Cara eu nunca tive Babalu importado Eu toquei pra caralho De pirata Pirata Aliás eu tenho um pirata Até hoje Porque eu tenho uma música Lá que Só saiu lá A música é ruim Mas eu gosto dela Só saiu lá É ótimo Você não tem mais pirata em casa Tem um monte de música Lá que eu não acho Cara eu espero que não Viu Nossa Fiquei com medo agora Por que minha mulher Tá fazendo algumas coisas De pirata em casa Tem pirata em casa Galera pirata é disco pirata Minha mulher tá assim Pô caralho Disco pirata Ai meu Deus Ó posso contar uma passagem Que é muito legal Com essa música Que tem a ver com O Rap Zod O Robson Braga E o Guedes Foda Foda né A gente era Lembra muito do Tom Esse daí O Tom Hopkins Aliás ele falou Que o Carlinhos Não sabe falar o nome dele Escreveu aqui É isso Você sabe como que o Carlinhos Eu defendo tanto O Carlinhos Aquele canal DJ É fogo né Locutor ninguém Não bichão Eu tenho o que falar Esse aqui Meu ganho de amigo Ele é assim que ele fala Ele errou Ele Lembra que eu fui lá Ele me apresentando Ele deu branco no meu nome Eu espertíssimo Eu falei Isso Kleber Barre Tô aqui Mas e o Tom Hopkins Como é que ele fala Eu não sei como ele fala Tom Hopkins Alguém sabe Como que é Ah ele não fala É Tom É Tom Eu não sei o Hopkins É muito engraçado Vou ensinar exercício De adicção pra ele Ó o Eduardo aqui ó Aí você vai falando O pessoal vai atualizando O pessoal que é foda O Rafael Não peraí Fudeu O Eduardo Feitosa Diz Boa noite galera Tem as fitas cassete Gravadas com os programas Até hoje Desse cara aí Metromix Olha que legal Metromix Nossa você lembra Aquela capa que a gente saiu No Metromix Que tá tudo fudido ali né Nós estamos muito melhor hoje Você sabe que não sou eu naquela lá Meu nome saiu mas não sou eu né Todo mundo Ele não deixa eu falar Sei lá Não Como eu não deixo você falar Esse programa é um programa democrático Aqui o convidado fala Eu jamais teria Não é Então vai Fala Conta essa história Eu não sabia disso Olha Esse disco é de 1980 1995 Eu não sei dessa história Conta isso aí pra gente agora Vai Eu não pude ir No dia da foto Porque o meu excelentíssimo chefe Daniel Casagrande Tinha uma reunião naquele dia Na êxtase Que eu tocava lá E ele achava que a reunião Era mais importante Do que porra de foto Exatamente isso E quem tá nessa foto Coloral É o Coloral Sério É o Coloral Nossa passou batido E a gente tinha Velho Coloral é ruim Só que o nariz Sabe ali no museu Tá ali os discos Tá ali Pega lá pra gente Por favor É o Coloral Nossa nós vamos Sério Eu acho que eu nunca falei isso Em público Mas eu vou falar Aquela pessoa é o Coloral É cheio de manchinha Mas a foto Sai o Paulinho Veronese Sentado na mesa do locutor E o Coloral em pé Meio de lado Com boneco Passaram Photoshop né Passaram a borrachinha Tinha Photoshop Em 1995 Era feio mesmo Se você vê o Andy Aquele nariz Aquelas ventas dele Puta que pariu Nossa senhora Magro Quando o Andy Vem aqui Tem que trazer uma mitinha Pra ele Ele gosta Ele gosta de comer O Andy vem aqui Em setembro Deixa eu te perguntar Um negócio Que não é mentira Teve outra história Que ele não terminou Ele não deixou Terminar a história É ele não deixa Terminar a história Qual história? Essa música Não vai Vai se foder Vamos continuar Anderson Vamos lá Que você é um rapaz sério É Então É mentira Ele foi no banheiro Você ia contar a história Dessa música Com o Robson Braga E o Ricardo Guedes Alguma coisa assim É A gente gostava demais Do Guedes né E o Rapzod em Osasco A gente tinha 14 13 pra 14 anos O Guedes ia tocar No Rapzod Aí a gente Queria muito vê-lo tocar Num lugar que não fosse A contramão Aí um cunhado Desse meu amigo Era louco Falou Eu levo vocês lá Mas vocês vão entrar Sábado à noite A gente vai Entrar A gente vai Chegamos na porta Tava o seu Braguinha Né Que todo mundo sabe Que é o pai do César Do Robson Na porta Falou O que vocês estão fazendo aqui Eu falei A gente veio ver o Ricardo Guedes Tocar Vocês moram aonde A gente mora lá Em Sapopemba Na Zona Leste Meu Deus do céu Pegou a gente Levou pra uma salinha É E falou assim Meu E agora O que eu vou fazer com vocês Aí nisso entra o Guedes Ele que era todo família Né Todo família Cara Eu fiquei com medo Na hora que ele tomou um susto Aí eu tomei um susto também Eu falei Estamos fazendo coisa muito errada Aí chegou o Guedes lá Boa noite Boa noite Ô Ricardo Você conhece esses meninos O Guedes olhou pra mim E falou É a contramão O que você está fazendo aqui Falei A gente veio ver você tocar Aí falou Vocês vão lá Vou deixar vocês Ouvirem ele tocar E depois vocês vão ligar Pro pai de vocês Eu falei Não pro meu pai não Vai cair a casa Não Aí ligamos pro cara Pro cunhado do meu amigo Que levou a gente Duas horas da manhã Levou a gente embora A próxima sou eu Indo no banheiro Terminei a história Pegou o disco lá Ai cara Disco? É o disco do Metromix Do Metromix rapaz Cadê o disco? E era essa música Anderson Que tocava Que o Guedes tocou Colocou duas músicas Nós ficamos bestas Aí uma pequena Uma pequena Castigo né Contou a porra da história? Contei Agora você quer o quê? Puta que la merda hein Ô história de merda E aí você teve que ir embora Antes de terminar a festa Por acaso Foi embora Duas horas da manhã Pode buscar a gente Tem uma pergunta aqui Que ficou A gente já saiu da êxtase não? Não Já não Não Maurão entrou na êxtase Eu fui buscar o Maurão No curto circuito Foi você que colocou ele lá? Eu fui buscar ele lá Como é que foi essa transação aí? Essa troca de passe? Eu fui no curto circuito Ver o que estava acontecendo Porque todo mundo ia lá Porque todo mundo ia lá E assim A gente fazia programa Na metropolitana e tudo mais E eu conheci o Maurão De ouvir falar E aí um dia eu fui lá Porque aí você começa A ter passe livre nos lugares Fui lá ver E eu vi o Maurão sozinho Tocando naquela pistinha Pequenininha Lá com os disquinhos underground Eu falei O Maurão falou Me leva pra Essas Aquele jeitão dele Era muito brincalhão Com a pita dele Pei, 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 pei Essas e chegou Pei, pei, pei Me leva pra Essas e tal Eu falei Meu, vamos embora Vamos embora agora Ele estava tocando Inner City Ano Gay E aí eu falei Cara, lá é o hit Tem quatro mil pessoas lá agora Vamos embora Ele falou Vou lá amanhã No outro dia ele foi na Essas E tupi Da matinê Quatro mil negros Tocando aquela música lá E ele falou Quero trabalhar aqui Subiu no escritório E fechou E ele começou a trabalhar Junto com a gente Só que o Maurão Ele não se enquadrou muito Na Essas Muito bem Olha aí Tem bastante pergunta aqui E vai passando aí E vai passando aí Antes de você tocar aí Menino Agora quem mandou interromper Foi lá a voz do além Vamos para o intervalo Rapidinho Voltando Porque hoje você Vai ter mais um bloco aqui Tá certo? Opa Mas não patina né porra Será que a gente vai conseguir Andar depois? Meu, a gente se conhece Há tantos anos É difícil falar sério com você Muito Bando TV A TV da música eletrônica Batendo o prato Hoje com mais um bloco Exatamente Que lá é Berbarra Essa pessoa que Não para de falar E fala, fala, fala E tem história pra cacete Convidar o locutor Quer comprar? Eu também tenho Barato Eu também tenho Como é que sabe que tem arma? Não, tem esse doze Ah, mentira rapaz Você nem sabe que arma Colocaram o disco da novela Rei do Gado no lugar E pegaram o seu de verdade Não, o meu inclusive Tá rotulado em braile Não dá pra fazer isso Eu sei Eu vi que você faz isso Os seus discos Não, meu patrão Não, meu patrão Muito bem Se não o YouTube bloqueia aí Segura Isso é o Ace The Space Nine Is A Classics Que é uma música que a gente tocou muito E as festas Os danceterias Os bailes As baladas Os clubes Mais underground Tocava E a galera Já mais comercial As set melhores Já não tinha isso Você que tá fora de São Paulo Pra você entender Os anos 90 Teve sim Uma divisor de águas aí A dance music Não tocava muito Nas nossas festas Sim, não, exato Não tocava Eu toquei uma música Eu tocava muito Joy Salinas People Talk E essa eu toquei Era foda, né? Essa eu toquei Ainda é foda Porque eu gostava Então O público entende Quando você gosta De uma música Eles aceitam muito bem Mas a maioria do baile Isso aqui é essa Esse cara Isso aí foi de 94 A 98 Não podia andar na rua Pra escola Podia fazer nada E posso falar Que bom que passou Essa fase Eu odiava É Eu me intercambi No guarda-roupa Eu tinha depressão Fodida 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 Um dia antes De inaugurar Essas Eu fui comprar pão Inaugurou Essas A noite No outro dia Eu fui comprar pão de novo Eu voltei pra casa Com o saco de pão rasgado Correndo desesperado Porque eu não podia andar na rua Todo mundo falando comigo Até então Ninguém sabia que eu existia E isso pra mim Foi uma coisa Eu não consegui me divertir Esses quatro anos Com problema com isso Quando você parou De comprar pão? Aí eu não comprei mais Esse dia o pão nem chegou em casa Porque Eu nem comia O problema era o pão Eu não comia mais Exatamente Eu acordava Pegava um táxi E ia pro McDonald's Seus amigos Estavam passando fome Por isso que você chegou Assim O pão nem chegou em casa Aí começou os soldados Vai lá comprar pra mim Não posso ir Vai lá resolver pra mim Eu não posso Aí você fica mais acostumado Até hoje Até hoje Ah é? Tem uma legenda Apiãozinhos do Kleber Graças a Deus Inclusive esse nome Tem um codinome Esse programa hoje Tem um codinome Bater no prato Kleber Barre Barra Muito obrigado Todo mundo Porque Ninguém vence sozinho É lógico que não Ninguém chega a nenhum lugar Sozinho E com o apoio das pessoas A gente consegue fazer as coisas Exatamente Né não Maradona? E mais uma vez Dando crédito Ao Canal DJ Porque hoje também Estamos transmitindo Pelo Canal DJ Canal que você tem 24 horas Sets de todos os DJs E Kleber Barre Com o seu programa Influências Não é más Influências Já mudou? Então os caras falam Vé Kleber Tomé Que me apelidou Das 19h às 20h Na quinta-feira Ao vivo Ao vivo A gente briga A gente é né A gente é Nunca brigaremos Por causa de música Amigo Ban Pergunta pra ele Já fiz mil perguntas E você não pergunta Pergunta pra ele Sobre a 9FM Diego Ribeiro 9FM Diego Era aqui na Avenida Paulista Não Mas eu não fui na Avenida Paulista Eu fui lá na Miruna Miruna 2000 Triste aquele estúdio 700 de 13 Isso 2001 Era aqui né 2001 Era aqui na Paulista Então fala aí Você teve a sua participação lá Ou foi só? Não Eu fui lá porque eu era Gostava muito do Guedes E ele falava assim Vocês podem ir lá me ver Aí falava Oi de longe A gente ficava num cantinho assim Veio do programa Oi do Aquário Não tinha Aquário Na Avenida a Miruna não tinha Era na TV cara Caramba Era no finzinho Corredorzinho lá no longe Eu conheci o Public Enemy Então era Lá pra quê? Você conheceu o Public Enemy lá? Fui inocentemente lá Fui inocentemente lá Você detestava? O Guedes me levou pro Caceper Dá a mão dos caras Meu Tô caia Chega aí Chega aí Entrou na sala Os ninguinhos Ai E essa música Isso aí é mais uma das que a gente tocava na Exxed Toquei um hardcore aí Isso é trip hop Esse tipo de som aí Você que tá fora de São Paulo Não conhece Eu acho até que tem muito a ver com isso Com Ó, aumenta aí ó Olha o São Paulo do Michael Jackson embaixo Opa Funk Master Muito legal essa música A gente tocava Toda hora Quem tinha perguntado então era o Junior Promissão Porque ele estava falando do login do filho dele Manda um abraço para você, ô Kleber Mandou um abraço aí, tá bom? Grande abraço pra todo mundo Você conheceu o DJ Kuka? DJ Kuka? Nunca O Kuka? Kuka? O Kuka? Nunca conheci o Kuka Ao vivo não É o seu Kuka? Ao vivo Seu Kuka é eu, meu Que é você? Convida pra um drink primeiro Drum and Bass, você já tocou? Chega chegando, né meu? Tão perguntando aqui, André Monteiro A música que eu mais gosto é a Drum and Bass A vertente que eu mais gosto Tem gente que chega em casa e ouve MPB, ouve rock Eu gosto de ouvir Drum and Bass É a música que mexe comigo Dá vontade de dançar É a música mais completa Deus que me perdoe Falar isso Alguns amigos podem Mas é a música que eu mais gosto E a música nova que você tem tocado ultimamente é o que? É uma miscelânea ou não? O que você tá pensando? Ah, eu pego as coisas que eu gosto de ouvir Inclusive Mas vai de onde a onde? Não, não precisa fazer cronológica Fica tranquilo Não, quero mostrar Só a música Então vai, mostra Tem muitas coisas Legais Então vai Cara, eu gosto De mais desses caras aqui agora Sei que você não vai decepcionar Não, velho Eu já vejo decepcionar A gente foi num casamento uma vez O cara tava tentando Cara, eu gosto Esses meninos aqui, ó A gente tava no casamento do Coelho Lembra que o cara tava tentando mixar Snap com Tom Tom Club? Aí como você saiu lá do Como um baby Ah, mas a gente é assim, né, cara A gente que vem daqui da Uma especialidade aqui A gente tenta fazer alguma coisa interessante Quer comprar? Tô vendendo Né, pô, isso aqui, velho Você viu que vende mochila, né? É Pode pôr tudo lá, vai Então, oi Pergunte Assim, eu particularmente gosto do Tecno Do tecno, esse tipo de coisa Mas A moçada nova Porque você começou novo Vé, com 14 anos Hoje, a molecada Com a idade que você começou E você tá tocando pra eles hoje O que que Qual é essa responsabilidade? Porque você tá criando Formando, né Uma galera aí Que pode no futuro ser Um outro Kleber Barro Acontece muito isso Então, assim Qual que é essa influência? Porque nem sempre O que a gente gosta hoje É o que eles gostam O que que é novo Que tá influenciando pra eles? Salve, São A resposta Eu toco essa música duas vezes Porque eu gosto Eu toco essa música duas vezes O YouTube não gosta, né? É, o YouTube é habitual Esse lance é muito bacana É Todo mundo fala que a profissão Qualquer ela que seja O dia que você não sentir mais vontade De fazer Eu acho que não Começa a não rolar mais E eu Eu ainda não senti essa vontade Nunca vou sentir Porque as músicas saem Os estilos vêm Eu gosto E toco E as pessoas Vem O que aconteceu lá em 92 Acontece em 2015 Entendeu? A gente vai viajar Toca Às vezes fora de São Paulo E aí vocês gostam das músicas Acho que é bacana Você toca, cara E hoje em dia É muito legal Eu adoro A molecada Você toca um dia Eles vão Eles mandam o áudio Meu, o que que é isso? Essa eu não consegui achar E a gente que também foi assim Só que a gente não tinha acesso Aos nossos grandes artistas Ah, eu fico na porta do hotel Sobe todo mundo A gente fica ouvindo música Troca experiência Eles perguntam Eu fico muito perto Por isso que em Macapá Rola esse after Não é um after Que a gente vai pra outra festa Todo mundo que gosta Fica muito junto E eu gosto muito de gente Mas de certa forma Tô vendo aqui de fora De certa forma Você não acabou Você não morreu Tá aí Graças a Deus Tá de boa Mas A que você atribui Esse O Kleber Barre Depois de não sei quantos anos Ainda tá na ativa Ou seja, teve um momento Que deu aquela parada Rolou alguma vez Algum desânimo Vou parar Vou fazer outra coisa Tem até uma pergunta aqui Se você não fosse DJ Você seria o que? Ah Tinha morrido já Não ia fazer nada Não ia fazer nada Nunca sobreligava o vídeo de cassete Não, mas Então você não seria DJ Pronto Não seria Técnico O que que você Eu não gosto de mais nada Eu só gosto de música Você gosta de música? Alguma coisa com comunicação Hoje que eu gosto muito Mas então Mas pra todos os DJs Top nomes Vamos dizer Passaram necessidade Tem gente que passou fome Tem gente que se fodeu Tem gente que tava no buraco Quero contar uma coisa E tem gente que subiu E tal Então pra todo mundo Foi difícil Alguns seguiram outros caminhos Enfim Exatamente As vezes até Inclusive na música Tipo uns falidos Que fizeram algumas coisas E aí Tamo indo Mas então Eu tô perguntando de você O seu nome não ficou mais associado De repente A música Underground E clássicos Então Aqui Nesse momento Eu toco os dois Então graças a Deus Assim os contrasantes Você é baileiro Você toca qualquer coisa Mas esse retorno O seu não se dá mais Através disso? Cara Quando eu toco Aqui Os moleques acham que eu sou isso Só isso Quando eu toco Nas festas de clássicos A galera de clássicos Sabe que eu não vivo lá Eu passei por lá Mas eu gosto de hoje E não vejo a hora Que ele chega amanhã Nós somos assim Sim Mas os moleques A galera mais nova Molecada Uma vez eu fui tocar Numa festa E aí passou Na Energia 97 Comercial No Mega Revival Flashback Não sei o que Não sei o que E aí eu fui tocar No Mezzanine Na matinê Lá em Santo André O moleque virou pra mim E falou assim O Clebinho Ouviu um comercial Na rádio Você sabe tocar Flashback Cara Eu não sabia Se eu dava um beijo nele Eu dava um tapa nele Aí eu tava indo no banheiro Voltei E eu falei Vamos achar aquele moleque Eu falei Vem cá Quantos anos você tem Aí muito engraçado isso Porque depois de alguns meses Teve uma festa Na Sunshine Eu fui tocar Ele foi com o pai e a mãe E o pai e a mãe Se conheceram Na Essas Eu tocando prod Nossa Se bobear foi feito O pai e a mãe Falaram assim Ele é o Clebinho Que você falou Porra A gente se conheceu Meu Eu fiquei Sai do choque Você foi feito na caixa de som Pior que eu acho que tava Porque era tão escuro Marques Lima chegou Dando boa noite E mandando um abraço Pra você É isso aí Eduardo Feitosa Tem um montão de nomes aqui passando E não dá pra ler todos Parabéns Você falou o lance de De passar fases e tudo mais É Vamos lá Aí os anos 90 e a Zona Oeste Foi muito bacana Você contar essa transição Fiquei muito chateado Quando a Essas Fechou A música mudou Eu tava Fiquei parado Falei O que que eu vou fazer Fui tocar numa casa Academia do Chop Super popular Axé Essas coisas Fiquei Dois sinais de semana Que ano era isso? No vinte e nove Tá Mas até aí Toco tinha fechado Saúde tinha fechado A overnight ainda não tinha fechado Já tá tudo fechado E a Toco ainda não tava também Aí que aconteceu Não Mas esse Tava caminhando Tava zoado Só que assim Chegou uma pessoa Na academia do Chop Que você conhece muito bem Trabalhou muito com você Se chama Alexandre Fioretti O Nino O Ninho Ninho O Ninho Grande Ninho Então ele não gosta que fala Mas é pura realidade Eu acho Que se de noventa e nove Até hoje Eu não parei mais E não vou parar nunca mais Ele foi Num momento Crucial Que ele trabalhava Na área comercial Da Metropolitana Onde você também trabalhava Metropolitana FM Uma rádio aqui de São Paulo E ele me viu lá Ele falou assim Não Não Vou te ligar amanhã Vou te ligar amanhã Aí no outro dia em casa Ele me ligou E falou assim Cara O lance que você falou Ele falou Vai ter uma festa Vai lá tocar Eu falei Como assim? E era o Metrotec Na U-Turn Eu sei que eu cheguei com CDs lá Na U-Turn Foi, aconteceu isso Não lembro nem negócio de grana Como que foi Não sei Acho que tinha que levar os CDs Acabei de tocar Possivelmente não recebeu Mas tudo bem Na rádio lá Quem é um pernudo Foi muito Pula essa parte Pula essa parte Foi muito legal isso E nisso Ia inaugurar uma casa Em Santo André Chamada Eclético Que eu vou colocar até a música Que tem a ver Que é essa aqui Checane Don't Give It Up Opa Que é o Brian Adams Da mesma lenta Everything I Do Essa música é demais Deixa eu pôr no vocal Muito boa Aí inaugurar o Eclético Que era uma casa Santo André Tem um bairro Chamado Bairro Jardim Que é quando se fosse A Vila Olímpia Do ABC É ali O que tem a ver Com a U-Turn Porque eu fui tocar Na U-Turn E o Ninho Me mandou Pro Eclético Então você vai inaugurar Uma casa Mas a U-Turn Não era o Guedes Não Aí não tinha nada a ver Aí eu fiquei Nada mais com o Guedes A gente ficou um ano Sem se ver Sem se falar Acabou Acabou Esquece Ele tocou lá Pensei que você Oh reencontro Não não A gente não se falou mais A gente só viu criança E depois nunca mais se falou Ok Aí fui pra Santo André Tocar nessa casa O Eclético Que de repente Eu me vi assim Tudo que eu aprendi Até hoje Eu vou colocar dentro De um baú Guardar E vamos começar tudo de novo E aí foi quando começou No Eclético Em 2000 E aí era isso Do Eclético Eu fui pra Ocean Drive Que é o rapaz Que falou Que era na rua de baixo Fiquei no Eclético Acho que Quase dois anos Mas foi Foi uma coisa Impressionante Que eu reaprendi A fazer tudo A música era diferente A musicalidade Era diferente Sim Público Não público A mais Eu nunca tinha visto Aquilo na minha vida Viu sim Lá no jantar dançante Jantar dançante De inferno Sabe Você vê o Henrique Castelli Jogando a blusa dele Assim DJ tem a mural É nóis global Não Mas ele não era ainda Tudo isso É Luana Piovani Não era também Era bem louca Ah é Poxa vida Vai processar Não pode falar Bem feliz Bem alegre Gostava de se divertir muito Galera de São Bernardo E isso foi no Eclético em 2000 Aí em Santo André Não saí nunca mais até hoje Inclusive tem um parceiro muito forte Que é o Kleber Tomé Que é irmão do cabeça Sim Bati muita carteira lá também Santo André Vila Jardim Vila Jardim então Aí ficou ali Vila Jardim Mezanini Lounge Que eles já perguntaram aí São os anos 2000 E Santo André foi muito Muito cordial comigo Me recebeu de uma tal forma Que tudo na hora certa Eu não sabia nem que existia aquela parte ali Pra mim Santo André era sunshine Que não tem nada a ver Mas a minha parada é o seguinte Veja bem Infelizmente nós não temos mais o nosso irmão lá Certo? Guedes E cara Você de certa forma Não tampa um buraco Disso Porque você não o representa Nesses momentos Por exemplo Quando tem uma festa lá No Cabral Lá no sei das quantas Não tem mais o Guedes Tá certo? Temos o Andy Que é fudido Temos o Mark Que é fudido E temos você também Que é fudido Você não seria O cara mais próximo Pra estar nesse rolê E por consequência disso Você angariou esse espaço Claro Porque ele morreu Sinal ele Sim Com certeza Poderia te colocar pra tocar Mas porra Você não teria esse know-how Esses Vamos dizer Esses holofotes pra você Você não concorda? Concordo Concordo plenamente E você tem que aceitar isso Na verdade foi ele Aceitar não Mas é um privilégio É A gente sabe que é E eu sei o que é Porque assim Você ser fã Vou tentar falar De uma forma Que vocês possam entender Você ser fã Do Vocalista do Queen Fred Mercury Você se torna amigo Do cara Você não vai falar Nunca mais de música De show Nada relacionado a isso Você Uma amizade Dia a dia De dia a dia mesmo Você sabe que Quando ele faleceu O estúdio dele Estava hospedado Na outra Na outra DJ Band Unidade da DJ Band E pra mim A maior alegria Que eu tive De tudo isso Foi conseguir ser amigo Do meu maior ídolo Que foi o Ricardo Guedes E ele via coisas Que eu não via Por exemplo Ele me obrigou a aceitar O convite Pro Cabral Ele e o Vadão Ele e o Vadão Entraram em consenso Os dois juntos O Vadão também toca pra galera Quer dizer Tem um montão de cara Mas de certa forma Você tá com Você tá mais Tá mais próximo Tá mais próximo Da galera Mais tesão Ele falava isso Ele falava isso Eu não via Como ele sempre foi visionário Ele era visionário nisso Sim O dia que ele falou Você vai tocar no Mega Revival Eu falei assim Cara eu não vou Eu não quero É uma festa que eu adoro Mas não tem Eu não fui Não trabalhei Nem na Toco Nem na Overnight Nem no Contra Bom Toquei como convidado Na Overnight Aniversário do Andy Toquei como convidado Na Toco Que o Mark Chamava muito a gente Vamos mudar a música aí Vamos lá Vamos continuar no Santo André Que é da hora O menino perguntou Pode pôr Pode pôr Top 10 de Santo André Olha ele perguntou Drum Bass né Ó Aí já vai aqui Tem que ser mais 8 Onde você quiser Não tem problema Aí E aí Então E Esqueceu né Não esqueci não Isso aí que foi no Ocean Drive Que aí eu toquei Bastante tempo Drum Bass Que tem a ver com Guedes Falei que entrar no Guedes Eu não sei mais E aí Tocava muito Drum Bass Foi Cochin O Patif Veio ali Então a gente Começou a tocar Essas coisas Eu gostava muito Como sempre gostei De Drum Bass Jungle Vindo de Jungle Drum Bass Sim Aí Eu ouvi o programa do Guedes Aí um dia eu fui lá Na 97 Falei pra ele assim Ele Porra que bom você Meu Me acolheu muito Isso foi em 2003 2003 Aí foi até o final E como eu falava muito Do programa dele Das músicas Pô eu sei que tocar aquela Que você tocou semana passada E tudo mais Um dia ele virou pra mim E falou assim Você não quer ser o produtor Do programa? Olha aí Aí eu falei O que faz um produtor? Aí ele falou O que você faz? Você comenta comigo A música que eu toquei Que eu esqueci de tocar Eu pergunto pra você Se eu comecei pesado Ou leve a semana passada Você sabe? Eu não lembro Eu faço programa Já foi E eu É só o que você faz Eu tô te nomeando Olha que legal velho Eu falei Meu que legal Tá vendo? Uma porta foi abrindo a outra aí E uma coisa muito importante Que eu preciso falar Pra se manter na música Porque até então Eu tava ali Tocando só os drum basses Inclusive na Parada da Paz Que a gente fez A Metropolitana Aquele carro maravilhoso Demolidor Toquei drum basses Você mandou tocar drum basses Quero que eu toque Eu mandei? É Foi eu tocar o que? Você falou Faz drum basses Você gosta Tá Não tô devendo nada né? Jeito nenhum O dele falou sério Rolou uma cobrança Agora no ar Eu falei Fudeu Rolou uma cobrança Caiu a árvore Em cima do toca disco Caiu tudo ali Caiu tudo Ó Vamos lá Agora bom Nós tivemos o Puxa saquismo E a cordialidade De forma alguma Vamos 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 ao Outro ponto O DJ Rodrigo Marques Tá perguntando O Kleber Você já percebeu Se alguém quis te sacanear Ou te sacaneou Por inveja Do seu carisma Já Em alguma casa Apresentação Qual foi a sua reação Casos de família Ao vivo Aqui na Com o que você Hoje eu lido muito bem Com isso Não tem problema nenhum Tem inimigos Declarados Não tenho Mas no princípio Ali na Essas E por isso que eu falo Para as pessoas Foi um marco Para as pessoas Que conhecem Meu trabalho ali Para elas Só foi aquilo ali E eu hoje Estou muito feliz Que aquela fase passou Tinha Tinha pessoas Que não gostavam E tudo mais Eu não entendia Tudo que eu tinha na mão Mas quem entendia Queria prejudicar E tudo mais Mas está tudo bem Foi bom aquilo Que hoje a gente lida Com tudo numa boa Você tocou no E melhor de um? Nunca Onde a vida Nada mais é Que uma festa Não era o slogan De a liberaldia Não toquei Grande Ricardo Copini Grande Estamos trazendo também Aliás eu também quero Levar ele lá No meu programa Mas eu fui falar com ele E estava entrando no estúdio E nunca mais saiu O Tiago Não O Tia Ribeck Estava falando aqui Um desabafo Por que nos anos 80 Início dos anos 90 Não sei se tem a ver com você Mas eu Não tenho pauta Não tenho roteiro Não leia aqui Porque nos anos 80 Início para 90 Escutaram Bom Underground Tinha Ou era Nas discotecas GLS Ou fora da área central As quais não tinham acesso Para quem morava na área central Só no começo De dois anos Só no começo Não Só começa a entrar Na área central Vagarosamente Em 95 Com a base Love E E os afters do Columbia O Hells Mas antes de 95 Já se tocava aí Já Nas casas A Sound Inaugura em 93 A Water 92 A Toco Não tocava ali Mas enfim Depois teve a boate da Toco Depois teve Aí depois exatamente Então algumas casas tocavam Enfim Mas é um desabafo O seu desabafo está feito amigo E é isso aí É Não Depois que eu ouvi uma personalidade Falando uma vez Falando assim Isso em 2000 Ela falou assim Nossa como vocês na Zona Leste Conheceram a música eletrônica Eu falei Querida Como você conheceu a música eletrônica Como você conheceu Que mora aqui nos Jardins Bom Estou pedindo aqui mais perguntas Para a gente Quase finalizar aqui A bodega aqui Tá bom Deixa eu chegar então No litoral Tem um cara aqui desesperado Falando que ele vai Acho que você deve conhecer né Gomão Você conhece? Gomão? Conheço o Gomão Claro O Gomão vai dar pra falar Vou te mandar um set de Drum and Bass Que eu fiz Depois de 8 anos sem tocar Ele sempre fala isso E vai mudando o ano O ano passado ele falou Que ia mandar um 7 anos sem tocar Ô Gomão Ô Gomão Vamos na twist lá Dia 8 Dia 8 estão na twist Que papelão brother Manda o 7 pro cara aí velho Então vai Então aí Finaliz Entrando na fase final Eu convivi muitíssimo com o Ricardo E ele era um cara Você sabe muito bem Quando ele gostava das pessoas Sim Se você olhar pra ele com um olhar Um olhar diferente De que precisava de alguma coisa Aquilo estava resolvido Em menos de 24 horas da sua vida Uma vez eu cheguei pra ele Falei que ele queria andar de avião Que eu nunca tinha andado Falei que ele queria andar de avião Falei que ele queria andar de avião Na sala da casa dele Ele pegou o Nextel Ligou pra um cara Raidi Rebello Manaus Foi lá também Botei a carteira Todo mundo foi lá no Raidi Lá no Café Cancun Ligou Raidi Tô com um moleque aqui Foda Vai tocar as músicas Qual que é as datas aí Meu Eu sei que assim Em menos de 15 dias Meu RG rasgado Não falei pra ele Porque eu sabia que tinha Não tinha andado de avião Aí faltando uma semana Pra ir Não, mas faltando alguns dias pra ir Na sala da casa dele Fui aí sempre empolgado Eu falei assim Precisa de RG pra viajar dentro do Brasil Meu, esse homem quase teve infarto Ele tava em pé A maioria das vezes ele tava em pé Eu sei que tava Ele tava em pé Ele falou assim Você tá sem documento? Eu falei assim Não, meu documento tá danificado Meu, você é louco Você quer me foder Arruma esse RG agora Vai pro Pobotem Cara, só de lembrar Me deu uma tontura Enfim, aí fui lá pra Manaus e tudo Você já tocou na... Bom, festas do Metromix Com certeza, né? Tinha Cara, Paulinho Veronese Ele foi um anjo Porque ele queria me levar Pra todas as festas Que tinha do Metromix Quando saiu o disco Todas as festas Do lançamento do disco Ele queria me levar em todas Me levou na Sunshine Foi quando eu toquei na Sunshine uma vez Me levou lá onde o Patife E o Paulinho Veronese Você sabe o que ele anda fazendo, né? Tem uma produtora Tem uma produtora Legal, né? Ele foi um cara muito bacana comigo Ele me ensinou a modular Foi o cara que me ensinou a modular Ó Abaixar a música enquanto fala aqui Isso, exatamente Ficava de madrugada Lá na metrô Aquela mesa de... Sim, sim, sim Aquele fogão de seis bocas Que tinha Ó, a rádio não tinha compressora Não tinha porra Não tinha nada Era na fé Kleber, você já tocou em alguma casa de show Em que o equipamento falhou? Qual foi a sua reação? Éder Marcos Equipamento falhou? É, parou, fugiu A agulha quebrou Cara, eu levo isso tão numa boa Que se parar eu pulo no povo Eu dou risada Eu me sinto tão bem Que eles não vão entender Porque a hora que eu vou pra lá Os técnicos vêm arrumam Aconteceu uma vez isso sim E eu fiz exatamente isso Parou Só que a galera entende que eu gosto tanto Que a hora que parou Eu vibrei junto com eles Eu... Foi na sal de uma vez Que ficou três horas parado Primeira vez que eu tirei o disco errado na Essas E eu quase enfartei Tocando... É... Dave Clark Nossa Head One E aí? Não, e aí Alguém veio falar comigo As duas tocando E eu não olhei pro crossfader Aí eu tirei a que tava tocando 4 mil pessoas Sabe o que é 4 mil pessoas na sua frente? Nossa, eu não falei nada Coloquei Fiquei vermelho Abaixei a cabeça Quase desmaiei Hoje se para Joga, pula, dança Vamos lá Vai preparando mais uma música aí, queridão Já tocou fora do país? Não Mas ano que vem eu vou pra Londres O Guedes não tá aqui, né? Não, o Guedes não tá mais Mas tá ajudando lá de cima É... Vai pra Londres então? Vou pra conhecer Eu sou fissurado pela Inglaterra O Marques sabe disso Sempre fala isso pra ele Da hora, da hora Já foi, né? Homelands Já foi Não tem mais esse... Homelands não Qual a pista que ele sentiu a melhor energia? Giovanna Carbonieri Ah, foi sábado passado Oh... Sempre é assim Sempre é assim Se a gente arrastar tudo aqui agora e tocar Vai ser agora Então toca mais uma aí, vai Aqui ó Comenta Tô falando aqui pra você falar do tesão de tocar na Broadway Tá bem? Na Broadway? Foi, eu tô aqui com um convidado na Broadway Rogerinho Rogerio Jazz Hum, pessoa fenomenal Fantástico, né? Fodão, né? Cara, você trouxer ele, você não vai conseguir Quem? Eu acho que ele vem até ali Por quê? O Rogerinho tem uma cara de poucas palavras Ele é o pavão misterioso Como assim? Como assim, povos Deus? Essa foi boa Da música Da música Ele é o Peter Pan Ele é o verdadeiro Peter Pan O cara é avô E parece uma criança Né? É, isso é verdade E você olha pra ele E eu tenho aquela música na cabeça Pavão misterioso Né? Meu, você olha pra ele Eu não quero... Em setembro também, vem Em setembro também Eu já sei da ideia da Roda Viva que você falou Pô, todo mundo pra falar Porque aí você pode trazer quem não fala Vai ser foda, hein? Ô, entidade, marca aí Andy, Rogerinho Pra setembro, certo? Perfeito, senhor Então tá bom Marca aí, porra Porque não tem os nomes dos caras Dá caneta pra ele Caiu ali Ô, Cleber Oi, gato É, me desculpa a ignorância Mas, assim Quando você vai lá pra Manaus Qual é o tipo de som Macapá Macapá Que agora eu vou Já há quatro anos Qual é o tipo de som Que você toca por lá Você procura saber O que que toca por lá antes Muito legal Esse menino, velho Você vai daqui uns tempos Sentar ali Ele é aqui, viu Ele faz as perguntas certas Eu sei E o mais legal de tudo Que ele não sabe nada de mim E tá perguntando as coisas corretas É, você acha que ele não estuda? O único que estuda aqui é Agora, deixa eu falar um pouco do Vadão Senão daqui a pouco Aí sim vai cair tudo Uhum E ele tá vivo, né? Tá vivo? Muito bem Vivo Vadão tá maravilhoso Tô fudido Tô fudido Tô fudido Ele está vivo, sabe por quê? Tô fudido é ótimo Ele está vivo porque... Ele está vivo ainda bem Não, o Vadão se cuida Você deu entrevista pro History DJ History é foda, meu Lá é foda Meu Deus do céu Lá é foda Caramba Tô brincando aí, ô Hunt Vamos lá, fala O... 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 O Vadão O Vadão Estou em casa Essa história é muito legal Essa história vai pra galera de Macapá Que eles adoram essa história Quem sabe Todo dia em casa Tô com o meu celular Não é do posto de gasolina Não Liga o Vadão O Vadão quando ele vai falar algo Que é bucha Ele dá umas engasgadas Se ele ligar pra você É... Bonitão Véio Fudeu Alguma coisa Pedi nada que ele não pede nada Mas alguma coisa aconteceu Aí ele é assim Aí eu comecei a pensar Puta que eu prontei semana passada A gente tocou junto Bicho Tem uma casa de um amigo meu Sua cara As músicas novas que você gosta Isso aí que você toca Aquela linha que a gente faz Porque a gente fez muito tempo Muitas noites de sexta-feira Música eletrônica atuais Na pistinha do Cabral Sim Então ele falou Meu, você vai tocar aquelas coisas lá Que a gente gosta no Cabral Só que eu acho que é um pouco mais na manha Porque é a casa que era o Ibiza Isso há quatro anos atrás Lá em Macapá Do grande Alan Christophe Que é o manager lá, né? Cara, eu entrei na internet Eu falei que não tinha Nada Vídeo Não tinha Eu falei, meu, será que em Macapá Não tem Jovem Pan? A gente já vê de repente umas babas, né? Isso Não tinha Não tinha Detalhe, o cara amigo do Vadão 30 anos É dono da casa e é DJ Eu falei, meu Ninguém é bom pra ele Ninguém é bom pra ele O Vadão me ligou no outro dia Não atendi o telefone Não atendi mesmo Olhei e falei, não vou atender Quando foi a noite ele ligou desesperado Bicho, precisa passar lá pro cara Os tickets A passagem Falei, Vadão, eu não quero ir Por quê, meu? Eu falei, meu, eu não quero ir O cara é seu amigo há 30 anos Ele é DJ Nossa, não vai ter DJ bom pra ele O que eu vou fazer lá? O Vadão falou, faz um favor Vai só essa vez Se você não gostar Porque ele é muito amigo do Vadão E perguntou Ele falou pro Vadão assim Cara, tudo que é Tá na moda Eu levo Será que eu quero levar um DJ? Seja DJ que goste A conversa deles lá O Vadão falou Pô, pá Tem um creminho aqui Eu fui pra lá Um calor Um calor A hora que eu abri a porta A hora que eu abri a porta do avião Que eu saí do avião Precisa Entrando dentro de um forno Fui Tocar no Ibiza Cara Aí as pessoas perguntam Qual a melhor noite, né? Foi essa E eu cheguei lá Com a música que eu tava ouvindo Há duas semanas aqui em São Paulo Que é o Polka Dots Na hora que eu toquei Eu falei assim Por que eu não tô aqui Desde quando eu nasci? E a mesma história A mesma coisa que eu senti no Overnight Sério A hora que eu soltei isso aqui Que é o Afro Jack Remix Deu Oliver Twist E aí você tocou E aí o que aconteceu? Você queria morar lá? Cara Os caras ouvindo dance Dance Music Sim Em 2011 Em 2011 2010 2010 2010 Toquei isso Caiu a casa Fudeu tudo Aí Cara O bagulho Foi uma loucura Tem a primeira Você vai na segunda É Mas a primeira vez Só vou na segunda A primeira vez É a segunda Eu ia pular a primeira Porra meu Aí é foda É foda Como não ver a primeira Exatamente Lembro como hoje O bar e o Alan Fechando com chave de ouro É isso mesmo? Alan Christophe É o Dan do Ibiza É o nome da casa Poxa Sem o R O DJ Willian pergunta O que a tecnologia trouxe de bom Para a carreira de DJ? Ah Pra mim tudo Eu adoro a tecnologia Só disco Eu não carrego um disco Lógico Seratão Vai que vai Quando apareceu o CD E acabou o vinil mesmo Lá em 2000 Eu entrei em estado de choque Porque a gente não viu Não tinha essa CDJ Não Era aquele play pause Aí foi pânico Pânico no ABC Olha Nós vamos ter que fazer Um outro programa Porque você tá na Estas ainda Pô, velho Eu pensei que eu tava aqui Ele não parou na Estas Ele já tá no Eclético já Não, mano Não Você tá louco? No Eclético Nós vamos pro Clube Eclético só Não é isso? Vamos pro Eclético E depois? Depois eu vim pra cá Depois a gente foi pro Ocean Drive Ocean Drive Aí ele falou que foi produtor do Guedes É, aí na Ocean Drive Aí o Guedes me tirou o Drama Base Pô, bicho Guedes falou assim Ele tava com uma areia dele A gente voltando do programa Uma tarde chuvosa E eu já era produtor do programa Aí ele encostou o carro Ele falou Vamos trabalhar Nesse jeito Nesse jeito O carro todo embaçado Ele ligou a coisa Parou Eu falei, como assim? Ele falou A casa, a Ocean Drive ia fechar Só que eu já tava tocando o Drama Base E os Houses na Ocean Drive E aí ele falou Cara Você tocando o Drama Base É Você vai tocar onde agora? Porque fechou o Eclético É Ocean Drive tem mais um mês E aí E realmente E a Ocean Drive Eu tocava o House E o Drama Base Aí ele falou assim Vou te levar pra tocar Em um lugar diferente Eu falei, tá bom Vamos fazer o seguinte Separa um set de Garage Eu falei, Garage? Dos 90? Ele falou, é Pega amanhã a dozeira de música E nisso ele comemorou O aniversário dele No Água Bar Lá na Vila Olímpia Nessa noite tava Eu, o Jason Braly O Mark O Rogerinho O Broadway O Vadão Não sei quem mais Ali Foi a introdução Que eu voltei Aí eu fiquei no Drama Base Muito tempo Tocando Aí ali eu Quando fechou as casas Eu não tinha mais onde tocar E tudo Aí voltei Tocar House E Não parei nunca mais Você não tinha mais lugar pra tocar Voltou pra Garage Não, aí toquei ali o Garage Que depois Me levou pra tocar nos outros lugares As músicas novas E a gente não parou mais Até hoje E seguiu e até hoje Aí o que acontece Às vezes as pessoas convidam pra tocar As músicas velhas Prepara uma outra aí Sim, às vezes rola umas Mas os convites hoje São mais músicas velhas Ou mais Aqui em São Paulo é mais velha Mais velha, né É mais velha São Paulo é tão cargado São Paulo O cachê é uma bosta São Paulo As pessoas são bem zoadas Todo mundo sabe Todo mundo é mais É porque as pessoas querem Cara, ir pro norte do país Pra mim Foi uma experiência de vida O que eu digo aqui no zoado É o sentido assim Todos os estilos tem cabrestos Entendeu? É O cara do Tecno Gosto de Tecno Mas não gosta de Hard Tecno Que não gosta de Tec Minimal também Não, não pode Aí o do Jeep Não, agora não Aí o do EDM Só puta O House, eu dei o G-House É uma briga G-House não, Nevermore É uma briga, né Aí o Drum and Bass Não, o Drum and Bass É muito pesado dele O meu é mais bonito O meu é Aí começam as briguinhas Do BPM, né Você toca quanto é BPM? Ah, velho Nossa, o menino falou isso pra mim Ele falou assim Você foi apresentado uma coisa que se chama Pitch Que tem na CDJ No toca disco Onde você quiser usar Você toca quanto BPM? Eu toco música Ah, vai se fuder Você vai fazer a coisa que eu tenho certeza É lógico Exatamente Olha, eu tinha perguntado aqui Alexandre da Daniela Talvez você não tenha Se já rolou um desânimo Se rolou pensar em parar Mas ele disse que Foi Foi em 99 Se ele parasse ele ia fazer o quê? É, foi em 99 E aí Fez o quê? Não fez nada Não, aí Aí rolou aquela história lá Foi que o Fioretti me levou pro ABC Isso E dali nunca mais saí E aí o Vila Jardim me abraçou Kleber Tomé Rafael Rezende Pulga Os Escola essa ideira aí, vai bonitão Todo mundo te abraça Você tem muito abraço Entendeu? Só sua mãe não abraça Porque você deixa a toalha Ah, minha mãe não? Deixa a toalha molhada lá, porra A minha mãe xinga Que eu sujo muita louça O Ju se conhece a Dona Maria, né? Tá novinho pra caramba Pra deixar a toalha molhada E o celular Que não para nunca, né? A gente não Menino não aprendeu a lavar louça Desse tamanho De vez em quando eu acordo de bom humor Eu cozinho bem também Os amigos de vez em quando Vão lá em casa comer uma panqueca Ah É mesmo? É Você fazer panqueca e pudim Eu só queria fazer aqui uma declaração Essa eu gosto muito Esses meninos vão tocar agora Em São Paulo, sexta-feira Olha, eu tentei derrubar o servidor Tá certo? Hoje Tentei fazer nada dar certo Tá? Foi você? É Porque você falou que ia trazer um pudim Para esse programa Ai, que conversa é essa? Você viu o Ribeiro Você esqueceu disso? Mas o Campbell Ó, bicho O cara Ó, nariz cessa aí, velho E olha que eu não bebo mais, hein? Olha Você, por favor Tá devendo um pudim Dois agora Porque eu falei para o Anderson Meu pudim é irado ainda Eu nem jantei, cara Você vai fazer uma reprise De saideira? Cara, essa é a música Que eu tô ouvindo todo dia Eu gosto muito dessa música Eu toco ela na pista Ou se encargo no carro Muito bem Então, influências no canal DJ Quintas-feiras Às sete às nove da noite CanalDJ.com.br Você vai lá E tem o Kleber Barro tocando Queria fazer um brinde Esse programa Que é maravilhoso Aliás, a galera toda aí Que me deixou ansioso Todo mundo compartilhando Convidando os amigos Obrigado, Banes, pelo convite Toda essa estrutura maravilhosa Desse local E eu indico, viu? Você já teve aluno meu Aqui lá de fora Que eu indico Porque aqui é o lugar Por favor Não tem pra ninguém Continue indicando Você vai voltar lá Batendo o prato novamente Ah, que bom Consegui Vamos mandar um abraço Para os nossos amigos aqui Por favor Obrigado, Jussi Que veio com a camiseta Do Public Enemy E aí pra Isso aí, valeu E aí, Brawl Guedes Washington Do Toca dos Eventos Tatiana Carvalho Da Maratona Eletrônica Que a gente vai estar junto Dia nove de agosto Galera da Penha Vamos lá Vai ser duas pistas Olha que legal Uma mais underground Uma flashback É esse o evento É esse, dia nove Show de bola Patroa Linda, querida, amada Débora Lá do canal DJ Marcos Durvalo Valeu Maradona Fotógrafo oficial De Cláber Barre Da hora Paga pouco Mas é feliz Aí E o filho dele Também está O Mike Beijo especial para o Mike Que meu Ele Eu era Como ele Quietinho Tocava direitinho Mas quietinho Eu olho para ele E eu falo Que pena que vai mudar Eu era assim Eu não falava nada Eu era igualzinho o Mike Tocava Vai tocar na festa Ó, para vocês entenderem O Mike tem 12 anos Mike tem 12 anos Tocou no canal DJ já Ele é um menino Que ele toca muito bem E assim Ele não é Assim popular Ele é o cara Que ele toca Ele sai dali Dos decks Vai para o cantinho dele Aí eu vejo Que até assusta um pouco Ele as pessoas Fotos e tal Não sei o que Mas Mike Você vai ficar assim Igual tio Só esperar Aí você vai querer voltar Você comecei agora É uma loucura essa vida Bom, é isso aí É uma loucura Dia 9 e o Mike vai tocar também na penha Se quiser ver um moleque de 12 anos Que não toca funk Que não toca música ruim Toca música boa Vai lá que você vai gostar Amigo, eu quero saber E esse aqui é comigo Você falou o que você tinha que falar Tocou as músicas que você tinha que falar Porque eu não quero que ninguém saia daqui Com remortes, hein Não, velho Até porque eu vou voltar Queria deixar Deixar uma música aqui Para o Grace Kelly Doom Vou deixar uma música aqui Para o Grace Kelly Doom Sem pudim Não vai nem entrar na porta Filho da puta É só aí Deixa a música aqui Para o Grace Kelly Doom Nossa, ele vai te matar, velho Grace, essa é para você Com dancinha e tudo mais Vixe, ele vai te matar Uma vez nós fizemos aqui Um vale tudo aqui Dos DJs, mano E os caras falaram Trocando os cases Trocando os cases E aí tinha que Aí o nego virando Daniela Mercury com Queen Porque a gente colocava Não, tem que mim que saia, foda-se E falaram que ele não gosta Dessa porra, dessa música Eu odeio E aí a gente colocou aqui A entidade para sacanear E ele foi lá A entidade e mexeu Ah, essa aí mesmo Acertou, pronto Colocou Olha que colocou A cara do homem, meu E você oferecendo para ele Essa música para ele É o N-ROM para mim Eu odeio muito Olha isso Ele odeia A Mauro Borges Mauro Borges que lançou essa música Ó, para finalizar aqui DJ Willinha Que está filosófico hoje Cativeiro hoje está fechado Tá, né? Ele perguntou Se alguém já falou Para você Que DJ é profissão de vagabundo Não Não O meu pai, ele era Cantor de rádio Então meu pai só Ordenava uma coisa Para que eu dormisse durante o dia E eu não consigo Agora de vez em quando Eu consigo Porque eu assisto aquela novela da tarde Novela é da hora Eu sou meio ator, né? Você está ligado? Eu estou, claro A tortura Bom Tem muita história Tem muita pergunta rolando Vocês me desculpem aqui Mas eu tento moderar o chat Mas não dá para moderar o chat Com um montão de gente As pessoas tudo fazendo perguntas Ao mesmo tempo Mais um programa sensacional Queremos agradecer muito A sua audiência A sua paciência Porque hoje Nós tivemos esse problema Mas estamos aí com o YouTube Para resolver, não é? Então muito obrigado As pessoas que vieram aqui Obrigado a entidade Valeu Como diria o Robson Braga Foi um grande prazer É sempre um grande prazer É sempre um grande prazer Pode terminar bem diferente Mais uma coisa que eu gosto muito Para mim é a melhor banda De rock nacional Titãs E esse é o melhor disco Cabeça Dinossauro Muito bem Obrigado Obrigado Ban Rodrigo Armando Obrigado Obrigado o pessoal daqui Valeu Kleber Valeu Gata Acima das expectativas Tá contratado aqui E tal Ah, fechou aqueles 20 É Itaú É Itaú É Itaú Viva Valeu Esse é o Batendo Prato Bando TV A TV da música eletrônica Ficamos com essa música bacana A gente vai tocar só um pedacinho Porque se não o YouTube identifica Sabe? E dá um bloqueio Nenóis Tá foda A gente não pode elogiar Não pode Tocar a música dos caras Mas é isso aí Muito obrigado a todos vocês Não vamos conseguir falar O nome de todo mundo Mas Ó, posta nas minhas redes sociais Lá pode postar Que eu vou responder um por um Agora eu tô igual a chussa Eu respondo um por um Isso aí, valeu Espírito de porco Espírito de porco E aí Legenda Adriana Zanotto